Hoje é 8h59 da noite, quem tá aqui comigo hoje pra trocar uma ideia é o grande Carlos Tramontina. Tramonta, e aí? Tudo bom? Tudo bem, Serjão? Uma alegria estar aqui com você, cara. Opa, uma alegria minha, eu estive lá no programa dele, foi legal demais, e agora ele veio aqui. Aliás, ele já era pra ter vindo antes, né? Mas tivemos um imprevisto aí, e agora voltou aí pra gente trocar essa ideia, que vai ser sensacional, Tramontina, que tem muita experiência, muitas histórias pra contar pra gente. Mas antes da gente começar, recadinhos da paróquia. Temos emblema, Cris? Temos, Serjão. Então joga na tela. Tá na tela, galera. Olha aí, ó. Tá aí, Tramontina. Tramontina 6 e ônibus. 6 e ônibus, né? Depois vai contar a história do 6 e ônibus pra gente. Só que ali, ó, você não notou, é um 6 e ônibus espacial. Espacial. Que é esse cara aqui, o Space Shuttle. É, aí ficou mais legal ainda. Aí é outro nível, hein? Aí é outro nível. Outro padrão. 6 e ônibus espacial. Tá aí, ó. Gi Galvão, que faz nossa arte aí. Valeu, Gi Galvão. O código pra resgatar, qual é, Cris? O código de hoje é Tramonta News. Tramonta News. Aí, que é o programa do Tramontina. Daqui a pouco nós vamos falar disso também. Então vai lá, resgate. Lembrando que ele fica valendo até 24 horas após o programa. Eu falei ontem, né? Essa semana, aliás, eu vi... Depois eu tenho que conversar com o Tramontina isso aqui, porque é um negócio que o jornalista adora cobrir, né? Que é a tal da Black Friday, né? E eu vi um vídeo hoje no Twitter de Los Angeles, cara. Que eu vou te contar. O trânsito tava caótico. Porque essa semana nos Estados Unidos é quando os filhos voltam pra casa, né? Tudo. Porque sexta-feira é o famosíssimo Thanksgiving. Dia de ação de graças. E o bicho já tá pegando lá no trânsito. E aqui no Brasil, como que nós estamos? Aqui nós estamos com a Insider, galera. A Insider tá aí na sua Black Week. Use o cupom CIENCIABF. Vai valer aí até dia 26 do 11 a promoção na Insider Store, tá? É o seguinte. Eu, os produtos que eu mais gosto da Insider. A Tech T-Shirt, que é sensacional. A Performance T-Shirt. E as meias da Insider, que são muito confortáveis. Então, vai lá agora. Use o cupom CIENCIABF. Clique no link que vai tá aqui. Não entre no site da Insider, não. Você vai clicar no link que tá aqui. QR Code tá aí na tela. Vai lá. Você pode ter um desconto. O desconto pode ir somando. E chegar até 40% de desconto, tá? Porque você pode ir somando. Já tem peça lá na própria loja da Insider que tem desconto. Soma esse ainda. Então, se você não conhece a Insider, vai lá. Nós estamos aqui sempre com a nossa Insider queridíssima. E ajudando sempre a gente. Tramonta ganha um presente aqui da Insider Store. Opa! Insider é muito bom. Eu já vi, já apresentei programas com camiseta Insider. Camiseta Insider é bom, não é? É bom demais. Então, eu uso a Insider. Eu viajo aí. O pessoal me encontra e fala. Caramba, não é que você usa Insider mesmo? Eu falo uso, cara. O pessoal acha que é mentira, mas não uso. Até aqui, né? A minha é no tamanho M. Tem pra todo mundo. Tem tamanho P até o XXGG, galera. Boa, boa. Então, Insider aí, sempre com a gente. Valeu, Insider. Vão lá. Você que não conhece a Insider, vai ficar conhecendo hoje. Vai lá, aproveite aí a Black Week. Além disso, você pode se tornar membro aqui do Ciência Enfim. Tem o botãozinho aí do lado, ó. Seja membro. Isso faz parte aí do Ciência Secreta, que quem estava lá assistiu ao vivo a nossa apresentação no teatro. Será que vai ter outra apresentação no teatro? Acho que vai, hein? Acho que vai. E quem for membro vai poder assistir. Então, entre aí. Você ajuda aqui o Ciência Sem Fim. E não se esqueça de que você participa aqui. Você ajuda a fazer o Ciência Sem Fim, trazendo sua pergunta. Pode ser pela plataforma, nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim. Você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo. E você pode mandar aqui, igual o Eric. Acabou de mandar dois reais aqui, ó. Fala, Serjão. Manda um salve. Salve, Eric. Estamos juntos aí. Está salvado, como diz o outro. Estou tomando coca sem açúcar aqui. Então, se quiserem, tirem foto aí, mandem lá para o Cariane e para o Julião, que é sem açúcar, a coca, tá? Porque agora eu estou nessa aí. Sou dessa equipe aí. Valeu, é isso. Te recado, Cris? É isso, Serjão. Muito bom. Tramontina, prazerzão ter você aqui, cara. Muito legal. Todo mundo, acho que todo mundo já te acompanhou durante muito e muito tempo, né? Nas manhãs, né? Durante muito tempo foi nas manhãs, né? Durante muito tempo nas manhãs, depois um tempo menor. Primeiro, 15 anos na reportagem. Reportagem. Depois, uns sete anos nas manhãs. Nas manhãs. Um ano na hora do almoço. É. E vinte e poucos anos à noite. À noite. E aí, qual que é a diferença de tudo isso, cara? É muito diferente? Como que é? Muito diferente. Primeiro que... Explica pro pessoal o que é a reportagem, então. Vamos começar por partes aí. A reportagem é aquele trabalho em que o sujeito, o tal do repórter, este aqui, vai pra rua com o desafio de acompanhar um determinado acontecimento. Então, ele vai lá, junto com a equipe, grava-se as imagens, as imagens são gravadas, né? E o repórter vai ouvir as pessoas pra que as pessoas contem o que aconteceu. Normalmente, é uma equipe enxuta, né? É uma equipe enxuta. Um repórter, um repórter cinematográfico. Beleza. Quando eu comecei, nós éramos em quatro pessoas na rua. Era um técnico de som, um técnico de luz, um repórter cinematográfico e o repórter. Essa equipe foi sendo enxugada, cortada, diminuída. Porque a tecnologia ajudou também, né? Sim. Com certeza, né? Eu comecei, o gravador era um trambolho desta altura, desta largura e desta espessura. O cara levava em uma mochila. Pesava, ó, 15 quilos. Caramba. O sujeito carregava no ombro com um cabinho, com um cabo que ligava ao microfone e um outro cabo que ligava na câmera. Hoje não. Hoje tudo desse tamanhinho. Leve. E o próprio repórter leva um celular, carrega um tripé, ele bota o tripé ali na frente, um celular, ele faz o link e ele transmite ao vivo. Então eu comecei como repórter fazendo a reportagem de rua, trazendo os acontecimentos da rua. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E depois passei a apresentação de telejornais. E na reportagem aí, o que te marcou, assim? Qual foi um grande momento aí? Porque você pega umas coisas, né? Como que é? Rapaz, você sabe que eu tenho uma foto do diário do Grande ABC, num dia em que o então líder sindical, Luiz Inácio Lula da Silva, depois de ficar um tempão na principal igreja de São Bernardo do Campo, para não ser preso, né? Por causa das primeiras grandes greves da indústria automobilística. Na década de 80. Na década de 80. Ele saindo da igreja, rodeado por jornalistas, e eu estou ali do lado dele, de terno, né? Naquela época se usava terno lá, um calor, desgraçado. E todo mundo de terno, e eu também. E tem uma foto minha segurando o microfone ali, entrevistando Lula, o líder sindical. Então foi uma época muito rica, né? de acontecimentos políticos, políticos principalmente. Você acompanhou tudo aquilo, diretamente. E que sinalizavam uma mudança, um caminho de mudança no país. Sim. Então teve greve dos metalúrgicos, depois a greve dos cortadores de cana em Guariba. Caramba! Guariba, na região norte do estado, região de Ribeirão Preto, né? Uma grande área que só tinha cana, hoje continua só tendo cana, só que quem corta a cana é a máquina. É a máquina, é isso. E aqueles cortadores de cana, que trabalhavam 10 horas debaixo daquilo, sol de 40, 50 graus, levavam uma marmita, comiam ali no meio do canavial, fizeram a primeira grande greve de trabalhadores rurais. Olha só! Maluquice, né? Você foi lá cobrir? E aí eu fui cobrir aquilo. E a polícia trabalhando com aquilo que... A única coisa que eu sabia fazer, sentar o porrete. Entendi. Ou sentava o porrete, ou sentava o porrete, e também lançava a bomba. Caramba! Aliás, o aço puxado no gatilho não era usado como é usado hoje, muitas vezes. Enfim, outra época. Certo. E depois veio a campanha das diretas. A campanha das diretas, você estava como repórter também. Como repórter. Eu fui para Brasília, na primeira tentativa de se fazer com que o povo brasileiro voltasse a ter o direito de escolher o presidente da República por um voto direto. Não deu certo na emenda Dante de Oliveira, mas veio um pouco depois, após a eleição de Tancredo Neves, em 1985. Tancredo Neves. Tancredo. Você cobriu ali o negócio de Tancredo? Cobri Tancredo Neves, a agonia e a morte de Tancredo Neves, ali ficando, tomando sol e chuva, Tramontina, com outros tantos jornalistas. Aqui em São Paulo, né? Ele ficou aqui. Aqui no Instituto do Coração. Instituto do Incor, né? É, o Incor. Pô, eu lembro do... Como que chamava o... Cara, eu estava até tentando lembrar para o meu filho, que fez prova de semana, o Barbudo lá. Antônio Brito. Antônio Brito. A sessão de imprensa. Exatamente. Todo mundo ficava esperando no final do dia que ele vinha com o boletim médico, não era isso? Exatamente. E eu... Fui eu quem transmitiu ao vivo o boletim em que o Antônio Brito anunciou a morte no Tancredo. Oh, meu Deus. Num domingo, às 10h30 da noite. Eu entrei ao vivo e a gente já tinha ouvido falar que ele ia anunciar a morte. Então, porque aí... Vem uma conspiração, né? É. Muita gente fala que ele estava morto, né? O que você acha disso aí? Ah, não... Tudo bem. Cada um pode pensar, mas não há nenhum indício. Isso aí, está claro. Não há nenhuma informação de que ele já tivesse morrido antes e ele tivesse esperado dia 21 de abril. Exato. Tirar dentes. Isso aí. E ele era de lá também. Ele era de Minas. Isso. Que tivesse sido proposital isso. Jamais alguém trouxe, mesmo depois de tudo aquilo, jamais alguém trouxe alguma informação de que ele tivesse sido manipulado, tivesse sido escolhido o dia de anúncio da morte do presidente. Não se esqueça que esconderam que ele estava com câncer e a Folha de São Paulo descobriu durante aquele processo dele. Na verdade, ele não estava com diverticulite. Ele tinha um câncer. E ele escondeu o câncer. E isso tornou tudo pior. Entendi. Então, foram muitos os momentos. Depois, eu vivi momentos assim, por exemplo, morte de Ayrton Senna. Caramba. Eu cobri o velório e acompanhei o enterro. Como repórter também. Como repórter. Como repórter. Caramba. Morte de Elisa Regina. Eu era enlouquecido pela Elisa Regina. Eu assisti o maior show da Elisa Regina, o Falso Brilhante, eu assisti seis vezes. Caramba. E no dia, depois da morte da Elisa Regina, eu transmiti o enterro dela de helicóptero. Uma visão privilegiada, uma coisa dolorosa para quem... E aí, como que é? Rapaz, é uma coisa... Como que é? Porque você segura a emoção ou você deixa a emoção extravasar ali? Você pode deixar a emoção extravasar até certo ponto. Entendi. Ela não pode cobrir a notícia, né? Ela não pode ser além da notícia. Eu estava lá no prédio da Assembleia Legislativa, o corpo do Ayrton Senna ali na frente. Eu vi quando a Adriane Galisteu entrou. E ela era rejeitada pela família. Ela entrou e discretamente ficou no fundo, não se aproximou do caixão. E eu estava lá quando a Xuxa chegou. E aí foi abraçada. E aí foi abraçada pela família, chegou ali perto, pôs as mãos ali no caixão, né? Olhou e tal. E aí você, com esse olhar, só vendo essas diferenças aí. Não, essas diferenças, né? Acompanhei o enterro. Depois, no caso do Tancredo Neves, eu acompanhei também o embarque do corpo. E eu fui para São João del Rey. Você foi lá acompanhando. E estava ali ao vivo transmitindo no cemitério. E aí teve uma coisa, cara, tem umas coisas tão, né, que marcam a gente. O corpo do ex-presidente desceu a sepultura e aí se colocou as duas tampas, né? Lápis, né? As duas tampas de concreto. E aí o pedreiro vem com o cimento para fechar. A comoção era tão grande que a televisão continua transmitindo aquilo, aquele som do pedreiro fazendo... Aí eu passo o concreto, passo o cimento nas bordas, emendando um pedaço... Um pedaço com a outra. A tampa com a outra. E a televisão, no caso da Globo, tocando coração de estudante, que virou o hino do Tancredo Neves, em diferentes versões, lentas, uma hora tocado só no saxofone, uma hora tocada só numa... E o pedreiro lá fazia o trabalho dele. E o pedreiro. Durou 40 minutos aquilo. Eu jamais me esqueci daquilo, cara. É marcante. Parecia que a população estava agonizando junto. Porque havia uma expectativa muito grande de mudança no país. Sim. Porque era o Tancredo Neves. Quem conheceu o Tancredo Neves e a sua atuação política sabia muito bem que o Tancredo era um conciliador, que o país não mudaria de uma hora para outra radicalmente. Mas ele seria o primeiro presidente civil depois da ditadura militar. Depois de muitos anos. E aí o Tancredo, morre, né? E aí quem assume? Sarney. A velha, velha, velha política Sarney. Enfim. Aí vem outro momento da história, né? Aí vem. Mas é legal. Como que é acompanhar? Porque você acaba acompanhando momentos históricos demais, né? Sim. O repórter, ele tem essa... Porque aí depois vai contar para a gente como que é Tatrano. Porque aí tem lá... Enquanto você está lá fazendo a reportagem, lá no estúdio tem o cara, o apresentador, que está apresentando aquele momento, né? Então, assim, os dois estão, de certo modo, vivendo aquilo, mas você está vivendo ali na pele, né? É. O repórter, ele está ali em loco, né? Mesmo, né? Eu digo para você que a emoção que eu vivi nesses momentos importantes da vida brasileira, como testemunha ali... Ocular mesmo, né? Dentro. Ocular. Jamais eu vivi como apresentador. Ainda que tenha vivido grandes emoções como apresentador. Mas porque a condição de apresentador é diferente, porque você está no estúdio, no ar-condicionado, você está distante das coisas. Você não tem esse lance, né? De ver a Adriane Galisteu quietinha aqui, a outra chegando, essa visão aí você não tem, né? Quando você transmite o Carnaval, por exemplo, eu transmiti o Carnaval durante muitos anos, você está lá no desfile, mas você não narra o desfile que você está vendo. Você narra a imagem que o diretor de TV está botando na casa das pessoas. Tem isso, né? Então, eu olho aqui, tem um bonequinho aqui na sua mesa, aí tem um outro feito 3D, aí tem um foguete aqui, mas se nenhuma dessas imagens estiver na tela, na casa das pessoas... Você não pode falar nada daquilo. Você não pode falar nada daquilo, porque as pessoas não estão vendo aquilo. Hoje, numa transmissão, por exemplo, de Carnaval, são os repórteres que são as testemunhas dos acontecimentos, porque eles estão ali no meio da bateria. Vê o cara que se machuca, vê a passista que cai no chão, que tropeça, o porta-bandeiras que perde, a bandeira que se solta na mão do porta-bandeiras, aquele drama, como é que vai ser, vai perder pontos... Uma alegórica que fura o pneu, Uma alegórica que fura o pneu, que começa a pegar fogo no carro, ou o carro que entorta ali no caminho, vai bater e vai perder pontos. É um drama, né? Esse é o repórter, quem conta este drama e vive este momento. O apresentador está mais à distância. Ele fala assim, pois é, nessa situação, olha, se o carro sair, ou se o carro parar, vai perder pontos, porque a escola não vai conseguir caminhar e os sambistas não passarão e a escola vai fazer pontos. Você traz a parte técnica, né? Aí o apresentador tem a parte técnica. Entendi. O apresentador e o comentarista do lado tem um book, tem um livro, que está descrito ala por ala. Então não é que o apresentador é um gênio, não. Mas é porque ali no caso do carnaval, o que sempre me impressionou nas transmissões e tudo, é porque é um trabalho que vocês começam quanto tempo antes você comece a se preparar para transmitir o caso do carnaval, porque é uma coisa muito específica, né? Sim. E o apresentador vai, inclusive, aos barracões. Isso, nos barracões. Você vai entender a história. Começa com os carnavalescos antes. Portanto, o que é aqui? Ah, esse carro vai significar tal coisa. O que vai ter aqui? Ah, eu tenho 15 destaques e lá em cima um grande destaque que vai ser o deus tal, né? Então você tem que se familiarizar com aquele material, com o gigantismo dos carros. Mas é diferente do repórter. É diferente do repórter. O repórter é ali no dia mesmo. É. Ali e na hora. Você me perguntou da emoção. A emoção é assim. Acho que hoje a emoção já é aceita. No passado, você tinha uma ideia de que você não podia se emocionar. Hoje, o repórter e o apresentador também se emocionam. Mas, se você deixar que a emoção tome conta de você, você se perde. Aí, no primeiro momento, quem está em casa, fala assim, Puto, o Tramontina está emocionado. O Tramontina parou de falar, abaixou a cabeça e falou Desculpa. 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 Mas, em seguida, ele fica esperando que o Tramontina fale. Porque, se o Tramontina parar de falar, chega uma hora que quem está em casa fala assim, Ei, e aí? E aí? O que aconteceu, né? Vai ficando esse chororô? Até quando? Eu estou aqui para receber a informação. Tudo bem. Já vi que você está emocionado. Mas, vamos em frente. Então, você vê aqui. Você tem que fazer essas coisas. Claro. Tá bom, fiquei emocionado? Legal. E depois? O acontecimento segue. A vida segue. E quem está em casa está esperando que eu continue fazendo a narração. Entendi. É mais um desafio. É, né? Tem que achar esse equilíbrio aí, né? Exatamente. Esse equilíbrio que é o complicado. Em alguns momentos, sabe o que eu fazia? Meti o dedo aqui. Aqui, ó. Apertando. Aperta. Enfio a unha no dedo. Dói. Quando dói... Você volta à realidade. Você volta à realidade. Ah, entendi. Se doer, você volta à realidade. Mas enfia mesmo, que fica matado. Entendi. É uma técnica que você usava. É. Ou se você está com fome, não vai dar para comer, né? Está com fome, está começando o telejornal. Hoje vai ser longo, hein? Hoje vai ser 40 minutos de jornal. Cara, não há coisa pior do que você. Eu queria ir ao banheiro. E aí não dá. O telejornal continua. Não dá para você falar. Porque lá não é podcast que fala assim. Você me dá licença? Eu vou ali e volto já. Exatamente. Não. Se você estiver com fome, você pega um copo de água bem grande, assim, você fala assim para o estômago. Negão, eu vou mandar uma água aí. Você segura a boca. Aguenta. Aguenta. Para de roncar e me deixa trabalhar cegado. Entendi. Depois a gente conversa e dá um jeito. Está certo. É isso mesmo. Manhas, né? Manhas para resolver problemas imediatos. Ah, depois eu vou colocar aqui outra mão. Já falando de emoção, você aí que me xinga o tempo todo, prepara aí, Cris. Daqui a pouco eu vou colocar aqui a minha transmissão do lançamento do foguete que eu fiz agora. Eu fui lá para os Estados Unidos transmitir. Sim. De dentro de um barco, entendeu? E eu quero depois que ele avalie sobre a minha emoção. Se eu fui muito emocionado ou não. O pessoal vai gostar. Prepare que daqui a pouco a gente mostra isso. Mas o lance lá do carnaval, quanto tempo antes você começava? A preparar para se preparar para o carnaval? Primeiro que eu começava a ter... Porque o pessoal fala assim, né? Terminou desse ano, as escolas já começam a se preparar para o próximo, né? Mas aí você também não precisava chegar tão cedo assim, né? Não, não, não. O que acontecia é o seguinte. A gente noticiava a escolha dos sambas e enredo, né? E depois você começa a dar atenção maior mesmo um mês, um mês e meio antes, quando começa a cobertura da imprensa em geral. A imprensa começa a visitar os barracões, porque as escolas começam a ter cara. As escolas vão escolher os sambas, o enredo é escolhido até meio do ano, muitas vezes no primeiro semestre. Os sambas e enredo no segundo semestre. E aí as escolas estão sendo montadas, mas aí é que a escola toma corpo. Que tem a grande contratação de pessoal que vai montar as alegorias, as esculturas, chega o material, vem a grana da prefeitura, a grana da televisão para poder comprar as coisas. Aí já faz sentido ir lá e dar uma olhada. Já faz sentido. A partir da metade do segundo semestre a escola começa a ganhar corpo e depois que vira o ano, aí sim. Aí você vai não só se informar, ficar atento a tudo que está acontecendo, vai ligar para as pessoas que fazem o carnaval e depois vai visitar as quadras. Entendi. E quando recebe o book, o livro que as escolas preparam, aí você tem que estudar. Qual é a escola que tem o maior número de componentes? A escola tal, tem 4 mil. Qual é a escola das escolas do Grupo Especial de São Paulo, por exemplo? Qual é a menor? Tal. Qual é a que ganhou mais títulos nos últimos anos? Qual é a grande escola que está perseguindo um título há tanto tempo? Tudo isso tem que ter já na cabeça ali. Qual é a escola recordista em notas 10 em bateria? Qual é o casal, mestre Sali Porta Madeira, que nunca tirou outra nota que não fosse 10? Caramba! É muito detalhe, né, cara? Aí você vai marcando isso aí para poder usar no lente da transmissão. Era o que mais desgastava? Era essa cobertura de carnaval, essa transmissão? Agora, na hora de fazer a transmissão em si, o grande desafio é você manter a atenção do telespectador num produto que é igual o tempo todo. Exatamente, né? Uma bateria é legal? É. Mas a segunda bateria também é legal, a terceira também é... Lá na décima, o que eu vou fazer agora, né? A hora que chega na terceira, quarta, você fala, pô, o que eu vou falar dessa bateria? Você fala assim, vamos ouvir o som da bateria. Aí a câmera entra assim... Quando você vai na bateria seguinte, vamos ouvir o som da bateria... Mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? É o cara transpirando, a mão que bate no trem e terra, e pá, e tá, e tá. Eu nunca consegui entender como é que eles conseguem se organizar de maneira que o som de um instrumento não atrapalhe o outro. Porque quando você está ali, junto da bateria, fala, cara, que loucura é essa? Quando você está assistindo e vê a bateria passar nessa frente, você fala assim, como é que estes sons todos se organizam... Soam como uma coisa só, né? E soam como uma coisa só, né? Isto sempre me instigou muito. E aí, na hora que você vai transmitindo as alas, você vai contando o que é cada ala. Isso ajuda as pessoas em casa a entenderem o que está sendo contado ali, que história está sendo mostrada. Mas é desafiador, rapaz. Porque a hora que você pega aquele grupo de... As passistas, né? Que chamam muita atenção, porque rebolam e não sei o quê, tem passista em todas as escolas. Então, a turma de cada escola, os torcedores de cada escola, acham que as passistas e os ritmistas da escola deles... São os melhores, né? São os melhores. É isso mesmo. Mas para quem está em casa, cara, você olha lá e você fala... Essas passistas, não sei o quê, alegria, emoção, samba no pé, olha só, né? Aí é o mesmo da outra, né? É o mesmo da outra. E quando cai o seu ritmo e você está um pouco cansado, aí o diretor fala aqui no teu ouvido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Força na transmissão, tramota. Manda ver, manda ver. Vai lá. Vamos ouvir o seu merredo na escola. Entendi. Solta o seu merredo. Legal demais, né? Então, isso aí. Então, você ficou... Começou... Você estudou jornalismo, né? Vamos contar sua história para a galera aí. Você fez jornalismo. Fiz jornalismo. Eu me formei na FAP. Na FAP, é legal. Quando havia curso de jornalismo na FAP. Depois fechou o curso de jornalismo. Que legal. E passados alguns anos, reabriu, mas abriu como comunicação social, se não me engano. Não tenho curso específico de jornalismo, né? Me formei lá. O que você acha dessa mudança que teve aí com o negócio do curso de jornalismo? Que muita gente fala que não precisa mais. O que você acha disso? Eu acho que... Porque você passou por isso, né? Sim, mas eu acho que a faculdade, ainda que ela não consiga oferecer uma experiência que se aproxime do que é o trabalho jornalístico no dia a dia. Mas ela dá ao estudante alguns elementos, algum conhecimento e algum estudo paralelo de outros assuntos que acabam ajudando. Então, lógico, eu acho que você não precisa ter o curso de jornalismo para ser jornalista hoje. Também tudo mudou. E você tem muitas pessoas que não são jornalistas e cumprem um papel bacana na imprensa. A diferença é a seguinte. Quando você vê algumas pessoas gritando nos podcasts, é... É até o querido clique. Ah, hoje o Palmeiras vai bater no Corinthians de 5 a 0. Aí é um monte de gente que xinga, mas o que ele está querendo é isso, é a reação. Essa é a diferença entre o jornalista que tem o compromisso profissional, de ele ficar fazendo chutômetro e baboseira, daqueles que não têm compromisso profissional e falam qualquer coisa, e no dia seguinte fala assim, ah, queria pedir desculpas, eu errei ontem. Aí faz de novo uma outra panaceia, e no terceiro dia pede desculpas de novo. Essa é a diferença entre o jornalismo e o jornalista profissional, com compromissos éticos, morais e de qualidade da informação, com os chutadores de plantão que hoje existem aos montes. Então você vê que, de maneira geral, os veículos de comunicação contratam pessoas para trabalhar que fizeram curso de jornalismo. Sim. Mesmo não sendo obrigatório. Porque tem as técnicas ali, tem algumas, tem as coisas, claro. Tem o básico, tem o básico para o cara se informar, e ter o mínimo de informação para começar a trabalhar na imprensa. Então, eu vou falar, eu fiz geofísica aí na USP, no IAG e tal, mas eu fiz, quando eu estava lá, eu fiz jornalismo científico, lá no centro José Reis. José Reis foi um grande jornalista científico que o Brasil teve. Sim, escrevia na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, exatamente. José Reis é sensacional. Ali tinha um núcleo José Reis ali na ECA, e eu fiz o curso de jornalismo científico ali. Porque eu sempre gostei dessa parte de divulgação científica, só que eu tinha noção que eu não sabia escrever, da maneira que teria que ser escrito para comunicar. e cavando as melhores coisas que eu fiz na minha vida foi esse curso, entendeu? E não tinha absolutamente nada a ver com a minha... Nada a ver, nada. E foi muito legal. Aprendi a ler, aprendi a escrever, a como transmitir uma informação e tudo. Agradeço demais o pessoal lá do núcleo José Reis, que é... Aliás, tem até um prêmio de divulgação científica aí, que eles entregam todo ano e tal. E é muito legal. Então, você aprende certas técnicas ali que vão te ajudar, né? Te ajudam muito. É, é. Porque não é só chegar... Existe uma diferença, Serjão, entre o que nós fazemos aqui no Flow, no Flow News, que é o podcast, que é a conversa, o bate-papo, que tem tempo, e cada um expõe suas ideias, seus conceitos, as suas experiências, as suas emoções e o seu aprendizado de uma forma ampla, né? E a conversa que vai permitir, depois, que as pessoas acompanhem, em outros horários, como outras mídias, os trechos diferentes. No jornalismo, o jornalismo é imediatista. O acontecimento está se dando agora, o jornalista está transmitindo. E qual é o desafio? Transmitir da forma mais verdadeira possível e o mais próximo possível da realidade. Isso impõe uma série de compromissos. Eu não posso falar de qualquer jeito. Claro. Eu não posso contar qualquer história. Eu tenho que relatar aquilo que está ocorrendo o mais próximo possível dos fatos. Então, eu estava lembrando o seguinte, aí, na hora que você vai narrar um fato, né? Quando você vai olhar para o helicóptero, você tem que saber que aquilo que gira em cima não é hélice. Aquilo são as pás. Isso. Que aquilo que tem atrás do helicóptero, aquele rabinho do helicóptero, é o que determina a direção do helicóptero. Né? Ele tem um pequeno rotor ali. Isso. Você tem que conhecer coisas para você informar da forma, da maneira mais correta. E você tem uns compromissos éticos. Se eu não sei essa informação, eu tenho que apurar. Eu não posso simplesmente jogar no ar e depois eu vejo como é que fica. Não. O meu compromisso informativo com o meu público e com as pessoas em geral, os meus compromissos me obrigam a assumir o seguinte, eu não vou falar de qualquer jeito e de qualquer maneira. essa é a diferença entre o que muitas pessoas fazem por aí e os compromissos informativos do jornalista. Isso não quer dizer que as pessoas não possam se comunicar. Sim. Né? Se comunicar. E quanto mais elas se comunicarem bem, com responsabilidade, os programas delas, os trabalhos delas, terão mais repercussão, mais público e serão mais acompanhadas. Com certeza. É isso. Hoje, eu vejo, é muito engraçado que eu vejo que todo mundo tem um site, todo mundo tem um blog. Ah, sim. Todo mundo tem um programa. Na hora que você vai fazer uma pesquisa, você olha lá, você entra na internet e bota assim, poluição no Rio Tietê. Aí você vai ver o que tem lá de poluição no Rio Tietê. Você vai encontrar alguns trabalhos originais, algumas pesquisas originais. Mas a grande maioria, a maior parte do que tem lá sobre poluição no Rio Tietê é a reprodução de reportagens feitas pela chamada imprensa tradicional. E muitos pegam e copiam o que a Folha de São Paulo produz. A cara de pau, né? A Folha, a Globo, a Band e outros. Na cara de pau, simplesmente copiam, reproduzem lá como se aquilo fosse uma novidade. Não, na verdade, estão reproduzindo o trabalho da imprensa comprometida com a qualidade da informação. Então, eu digo para as pessoas, olha, vocês podem publicar o que vocês quiserem. Antes de mais nada, é um direito. Agora, nem sempre o que vocês estão fazendo tem a ver com jornalismo. É uma informação. É uma comunicação. Mas esses dados estão corretos? Esses dados foram checados? É essa que é a diferença, né? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, eu digo assim, a imprensa sempre vai existir. Não existe desde Gutenberg, desde que os tipos móveis foram inventados, criados por Gutenberg. Ele passou a imprimir lá, botar uma letrinha, outra letrinha, e copiar no material disponível para a época para distribuir a informação. E isto só se atualizou, se modernizou, ganhou novas técnicas, mas isso não vai desaparecer. Agora, outras mídias surgirão, como surgiram nos últimos anos. Outros participantes deste processo de comunicação vão existir e vão surgir, outros tantos, mas uma não exclui a outra. E cada um tem suas características. Isso aí, com certeza. Com certeza. E esse negócio de checar, isso é uma coisa que o pessoal não entende, né, cara? Eu, por exemplo, eu tenho um blog de astronomia, um site, na verdade. E aí eu vou escrever um texto, eu vou no artigo, eu vou no sei o quê, você abre 500 coisas para ver se o que você está escrevendo ali, primeiro, tem que fazer sentido, né? Mas tem muita gente que simplesmente copia, cola e pronto, acabou. E aí você pergunta para a pessoa, a pessoa nem sabe o que ela escreveu. Isso que é o problema, né? Exatamente. Porque, às vezes, ela quer ser a primeira a colocar a informação, né? E aí põe de qualquer jeito e tal. O pessoal vem atrás, por exemplo, quando tem grande erupção vulcânica ou quando tem grandes terremotos e tal, o pessoal vem sempre atrás de mim. Fala assim, ah, você não vai falar? Eu falei, calma, cara, vou falar o quê? Eu nem sei o que aconteceu, tem que ver aonde que aconteceu, o porquê que aconteceu, o que que... Ah, esse número, ah, morreram não sei quantas mil pessoas, mas é esse número mesmo? Quem que falou esse número? Do que que está acontecendo em tudo? Então, é... Não é... Mas fica nessa do pessoal querer sempre ser o primeiro, né? Porque o primeiro tem que mandar no mundo de hoje, mas ainda, né? É, é. E aí sai um monte de absurdo por aí. E as pessoas acham que tem que se posicionar em relação a tudo. Eu não tenho que me posicionar em relação a tudo. Ponto um. Ponto dois. Eu tenho que me informar primeiro antes de adotar uma posição. Então, assim, não, eu estou olhando. Eu vou me informar para tentar fazer um juízo de valor, né? E hoje, por exemplo, eu vejo com esses acontecimentos relativos a Israel, Hamas, Palestina e tal, todo mundo tem um posicionamento. Cara, mas essa história é uma história de séculos. Isso é milênios, talvez. Milênios, talvez. Explicar isso, entender isso, verificar as razões. Lógico que você não quer que tiros sejam dados contra pessoas. Você não quer que bombas sejam explodidas contra pessoas. Mas daí você fala fulano está certo, ciclano está certo. Cara, vai uma distância tão grande. É, mas aí tem isso aí que você falou, né? Parece que é meio obrigado a você estar de um lado, a tomar um lado, tomar um partido, tomar uma posição. e, às vezes, você não precisa, né? E tem gente que acha que tem que ser o dono da verdade. É. Ser o dono da verdade é algo muito difícil. O que é a verdade, né? Com certeza. O que é a verdade? Com certeza. Às vezes, não tem assim, tão claramente. Tem assim, tão claro? É. É isso mesmo. É bem complicado. Quando você terminou o curso lá, você queria ir para a imprensa escrita? Alguma coisa do tipo ou não? Você sempre quis ir para... Então, só existia a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. E eu, como caipira, que sempre fui, nascido no interior, criado no interior, caipira, graças a Deus. Da onde que é? Eu nasci em Adamantina. Adamantina. Na Alta Paulista. Depois morei em Sertãozinho. A família da minha mãe era de Sertãozinho. Família do meu pai de Pirassununga, interior. Eu fui morar em Sertãozinho. Depois, minha família mudou-se para Araraquara. São Paulo é feita por imigrantes e caipiras. É isso aí. O desenvolvimento e o crescimento de São Paulo é de imigrantes de outros estados, de outros países, e de caipiras que vieram do interior, como eu. e eu nunca pensei em fazer televisão. Nem rádio? Não passava pela minha cabeça. Nem rádio. Nem rádio? Nem rádio. Eu achava que eu ia trabalhar na imprensa escrita. Eu ia escrever. O meu sonho era ser repórter na Folha de São Paulo. Olha só. Nunca fui. Nunca foi? Nunca. Fui direto para a televisão e na maior televisão do país. Olha só. Uma das maiores redes do mundo. Que... Maruquice, né? É engraçado, né? É isso que eu falo aqui. Muitas vezes, pessoal, entendeu? Pessoal que está... Às vezes, você tem tudo planejado na sua cabeça, né? Mas o que aconteceu para você não ir para o escrito e cair direto na TV? Porque eu... Quando eu fazia terceiro ano de faculdade, eu consegui uma vaga para ser estagiário no departamento de imprensa da Volkswagen. A Volkswagen tinha um departamento de imprensa muito grande. A Volkswagen, na época, tinha 45 mil funcionários no Brasil. Hoje ela tem 15 mil e produz muito mais carro. Então, eu fui trabalhar na fábrica em São Bernardo do Campo, na beira da Viancheta, e a Volkswagen tinha um volume de informação que ela distribuía para a imprensa que era muito grande. E ela patrocinava corridas de carros que eram equipados com motores Volkswagen. Olha. Molopostos com motores. Então, tinha a fórmula V, motor, carros, motor 1300, os carrinhos, molopostos lá, e a Super V, que era o motor 1600. e tinha todo um calendário de corrida que acontecia em Interlagos, em Cascavel, no Rio Grande do Sul, em outros lugares, no Rio de Janeiro, no Autódromo de Jacarepaguá, da mesma forma como existe a Fórmula 1 e a Estocar. E aí tinha que relatar tudo isso. Então, tinha um volume de informação distribuído muito grande e muitos jornalistas. Éramos 11 jornalistas no departamento de imprensa da Vox. E eu fui ser estagiário lá. E escrevia, acompanhava, fazia cobertura. Tinha a revista interna, tinha divulgação de material para a imprensa. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, eu não quero trabalhar numa empresa fechada assim, numa empresa. Eu quero escrever para um grande jornal. Você estava com isso na cabeça. Estava com isso na cabeça. Mas aí eu conheci o pessoal da Globo. E aí eu fui lá, vai lá com o chefe de reportagem lá. Nessas corridas assim, que você colocou acontecendo. Ah, é? Eu fui falar com o chefe de reportagem. Eu falei, olha, eu estou saindo da Volkswagen, acabei de me formar. Ele falou, nós estamos começando um programa de estágio aqui. Você quer fazer um estágio aqui? Eu falei, eu quero. E eu fui para a Globo em fevereiro de 78. Caramba. E fiquei lá três meses como estagiário. E fiz algumas reportagens no meio do caminho. E aí eu dei sorte. porque neste período a Globo decidiu investir no jornalismo. Existiam, na época, poucos repórteres. Marília Gabriela, Sumika Yamazaki, que depois deixou a opção, Olga Vazzoni. Glória Maria começou um pouquinho antes de mim, ou junto comigo. Glória Maria era telefonista. Pode ter só. na Globo do Rio. Que coisa. E aí a Globo foi contratando gente e criando um grande departamento de jornalismo. E eu já estava lá dentro e fui contratado. Caramba, olha isso. Essa história começa assim. Entendi. Acabou que nunca escreveu. Nunca escrevi. fui escrever texto para a televisão. Texto assim com o tempo contado. Aprender a escrever 30 segundos, aprender a escrever um minuto, escrever dois minutos, três, quatro, cinco. E isso foi em algum momento alguma frustração para você ou não? Você às vezes falava caramba, cara, queria estar lá na folha escrevendo ou não? Não, porque eu já fui moldado para escrever texto conciso. Entendi. Olha que legal. E confesso para você que uma vez um amigo que trabalhava no Estadão me convidou para escrever um... para fazer um trabalho fora da Globo para escrever um caderno lá, fazer cobertura num evento que ia ter a Globo. O Estadão ia publicar um caderno de cobertura sobre aquele acontecimento. Nem lembro sobre o que era. Era sobre turismo, algo assim. Cara, eu fui escrever o texto. Foi um desastre. É mesmo? Porque eu era muito sintético. Ah, tá. Eu não desenvolvia, tive uma enorme dificuldade para desenvolver o texto de maneira mais coloquial, porque eu estava acostumado a escrever um texto muito objetivo, muito direto, indo direto ao ponto. Que era ali aqueles 30 segundos, dois minutos e tal, né? Exatamente. Aí o cara que me contatou falou assim, escuta, mas, peraí, como é que nós vamos encher? Vamos com calma, não precisa ser tão assim, né? Uma página dupla, quem com esse textinho que você escreveu? Reescreve esse negócio, conta essa história. Não é objetivamente dar informação, é para contar a história. É diferente. É diferente, né? E digo para você que quando eu cheguei aqui no Flow Deus, eu tive nos primeiros programas uma enorme dificuldade. Primeiro porque eu trazia as perguntas por escrito. E depois porque eu queria ser objetivo. Entendi. eu precisei de alguns programas para entender essa linguagem, né? Para entender a linguagem do podcast, que é completamente diferente. É uma conversa. A conversa não precisa exatamente ter um projeto de começo, meio e fim. A conversa é uma conversa. A conversa é algumas ideias e a gente vai tocando. É isso mesmo. E para onde vai? Não sei para onde vai. E como é que vai terminar? Eu também não sei. E o que você acha disso? De não ter uma... Porque aqui é que você já conhece, mas muita gente que chega aqui pergunta aí, nós vamos falar do quê? Entendeu? Aí eu falo, cara, não faço a menor ideia. Ah, tem alguma pauta? Porque a gente sabe que na... Eu participei de alguns programas, né? E o pessoal até passa a pauta com você antes, faz as perguntas antes, né? Para saber o que você vai responder e tudo, né? E o pessoal chega aqui e fala assim, mas e aí, o que você vai me perguntar? Você não tem nenhuma pauta? Você não tem nada? Eu não tenho nada anotado, não. Nada. Zero. Eu nunca anotei. O que você acha disso? Porque assim, eu não vejo problema nenhum também se a pessoa trouxer, entendeu? Se a pessoa trouxer as perguntas ali como um guia, eu acho que até, às vezes, até ajuda para caramba. Entendeu? O que você acha dessa diferencial? Eu trago alguns itens. Itens. Alguns temas. Eu não posso deixar... de falar disso, disso, disso. Disso, 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 disso. Outro dia, o meu convidado foi Kleber Machado. Caramba! Então, o grande amigo Kleber, para ele, eu não poderia deixar de perguntar para ele... Hoje não, hoje não. Hoje não, hoje não. Não podia falar de bordões. Sim. Hoje sim, hoje não, hoje não, hoje sim, né? Que lá é demais, cara. Eu não podia deixar de falar com ele sobre a arbitragem brasileira, que é colocada... Os times se escondem atrás da arbitragem, mas também tem alguns árbitros que se escondem atrás do VAR. Com certeza. Não podia deixar de pedir opinião dele sobre isso. Não podia deixar de pedir opinião dele sobre Abel Ferreira, que é hoje o mais amado, odiado e polêmico técnico do futebol brasileiro. A hora que ele dá uma entrevista e fala uma coisa, durante uma semana todo mundo... Fica repercutindo, né? Fica repercutindo, fica criticando, fica elogiando o Abel. Mas é o técnico que mais ganhou título nos últimos três anos. Então, ele é o cara. Então, eu tinha algumas coisas que eu não poderia deixar de perguntar para ele. Alguns dias depois, o meu convidado no Tramonta News, que é o programa Onde Você Foi, foi o André Hernan, que é um grande repórter. que dá furos de reportagem e tal. Para o André Hernan, a minha pauta, as ideias que eu tinha para fazer o programa, já eram outras. Não era documentarista, mas é o cara que vive no campo. Sim. Aí é diferente. As relações com os jogadores, a dificuldade de obter informação porque os clubes blindam os jogadores hoje. Aí, você não consegue ter informação, mas você tem que ter fonte de informação. como é que você consegue informação? Como é que você garante que aquela informação que você tem, que você vai divulgar, é a informação que corresponde aos fatos? Como é que você escapa das armações, que muitas vezes o clube solta uma informação ali, mas é uma meia informação? Como é que você faz? Uma armadilha, para o pessoal ir atrás e esquecer a outra. Então, são pegadas diferentes da conversa. essa. Então, alguns desses pontos, muitas vezes eu anoto, mas hoje eu já não tenho, eu já considero que eu aprendi um pouco. Ah, é? É. Foi um aprendizado para você? Foi um aprendizado. Não tem mais texto de abertura. O primeiro programa escrevi um texto de abertura. Hoje, eu faço um texto de abertura, faço um texto de abertura, não, eu faço uma abertura tentando valorizar a presença do meu convidado, ou um acontecimento que o levou até ali. Legal. Né? Se eu tivesse o Serjão comigo hoje no programa, ele dizia assim, gente, para onde vão os foguetes? Elon Musk e suas explosões. Isso aí. Será que o Elon Musk, quantos foguetes o Elon Musk ainda vai explodir até conseguir botar realmente o grande projeto dele junto da NASA de forma eficiente, segura e rentável, o que é o que ele quer? Para falar desse assunto, está aqui o Serjão, nosso convidado de hoje. Então, você vai saber tudo hoje. Estou valorizando um assunto da semana com a presença de alguém que conheça o assunto. Legal. Então, nisso eu penso. Eu falo, como é que eu vou fazer a abertura do programa hoje de maneira criativa, de maneira bacana, valorizando o meu convidado e trazendo algum assunto que seja do interesse das pessoas para que as pessoas falem assim, opa, vou ficar na parada com o Tramonta porque vai ter coisa bacana. Esse é o meu desafio. Porque, senão, eu fico fazendo a abertura todo dia, sempre igual. Você falou, o Tramonta viveu muito, o cara que conhece televisão, não sei o que, ele vai contar, você pode fazer pergunta, o Tramonta vai responder. Você está valorizando a presença do teu convidado aqui. Se você chegar e falar assim, está começando no nosso programa, vamos lá, vai. Aí o cara vai, porra, você não está entusiasmado, por que eu vou ficar? Eu vou ficar aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas, então, isso é, porque são muitos anos num outro sistema, né? Um outro sistema. Com um sistema muito mais engessado, mas tem que ser também, né? Muito mais engessado porque tem o tempo. O tempo é o que manda, na TV, você tem uma grade, uma grade rígida. Ao longo do tempo em que eu estive na Globo, o que eu vi a Globo ser criticada porque ela, em determinado momento, ela não transmitia um determinado jogo de futebol. É que ela tinha vendido aquele espaço para um patrocinador que ia patrocinar um determinado filme. E o cara queria botar o anúncio dele naquele filme, porque aquele filme tinha a ver com o produto que ele vendia. Só que ele tinha pago uma fábula, uma montanha de dinheiro naquele filme, para botar o anúncio dele naquele filme. Aí você vai transmitir um jogo que tem nada a ver? Lógico que não, né? Você não pode. É isso mesmo. Hoje, a televisão se adaptou mais a esta situação. E ela faz, por exemplo, se ela tiver que tirar um determinado produto para fazer uma transmissão de outra coisa, ela depois oferece uma série de compensações para o patrocinador. Mas nem sempre isso é possível. porque o cara quer o patrocínio naquele dia e naquela hora. Porque tem interesse comercial. E aí nem sempre dá para ter horário e nem sempre dá para você manejar isso. Em relação ao jornalismo, a gente sempre teve telejornal com tempo limitado, tempo fixo. Então, eu fiz durante 22 anos o SPTV segunda edição. O telejornal em São Paulo, mais importante, o telejornal noturno. mais importante do dia. Com muito mais audiência que os outros telejornais. Tá. Só que esse telejornal não tem um tempo fixo. Então, o desafio qual é? Quais são os principais acontecimentos do dia? Para este, este, este e este. Como é que nós vamos distribuir tempo para isso? Vamos esperar. Os repórteres vão trazer o material da rua. Aí a gente analisa. Ah, este assunto vai ter dois minutos, este vai ter um minuto e meio, este vai ter um minuto, este vai ter 30 segundos e todos estes outros vão cair fora. Ah, mas, mas não cabe. Não tem como fazer mágica, né? É a escolha de Sofia. É isso mesmo. É a escolha de Sofia. E se na hora do telejornal tiver um outro grande acontecimento, um incêndio na cidade? Então, porque aí que eu queria saber, e quando tem, porque tem dias, principalmente aqui em São Paulo, que a gente tem situações complicadas, né? Sim. E aí como que faz? Anteontem foi a greve de motoristas e cobridores por causa de uma briga interna lá do sindicato. Um absurdo. Briga interna, briga sindical entre chapas que concorre à presidência e os caras resolvem parar. O que que o trabalhador tem a ver com isso? Nada. E pagou um preço muito alto. Injusto. Não é direito. Não é correto. Motorista e cobridores do Pará por causa de briga interna de sindicato? É. O que é isso? Não está certo. E esse acontecimento atropelou todos os jornais. Aí o editor-chefe toma a decisão. De repente tem um incêndio, de repente tem um protesto no centro da cidade que fecha o centro da cidade. Nós temos que dar aquilo. Você tem que derrubar alguma coisa que está prevista. Estava previsto entrar tal reportagem com três minutos. Em cima da hora você tem que transformar aquela reportagem em dois. Aí você ganhou um minuto para falar do protesto. Aquela outra nota que ia entrar só com texto com o apresentador de 30 segundos, você também derruba. Ganhou mais 30 segundos. Ela ficou já com um minuto e meio para a cobertura do protesto. Naquela época ali, 2013, que estava tendo todas aquelas revoltas lá, ela chegava no auge bem na hora do seu jornal, né? Tipo, começava ali, né? Pá, o pessoal vinha ali em 2013, né, galera? O negócio da Dilma, com a confusão toda. Começava ali em São Paulo, na Avenida Paulista, tipo 5 horas da tarde, os caras estavam tranquilos ainda. Na hora que dava o horário do seu jornal é que o pau estava quebrando lá embaixo, né? Como que era? Porque deve ter sido um período complicado, né? E era proposital. Muitas vezes, os protestos vinham pela marginal, vinham pela marginal para subir a ponte estalhada. Para aparecer ali no fundo. Para aparecer no fundo. Caramba, os caras eram tudo planejados, né, cara? Nada é... Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Ah, certo. Eu sempre disse, ao longo do tempo, você vai ficando cascudo. Entendi. Você vai entendendo certas coisas. Então, quando eu tenho uma greve de bancários, se a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, falar que tem 90% das agências abriram normalmente, tenha certeza. Está mentindo. Se o sindicato dos bancários disser 100% das empresas, das agências ficaram fechadas, está mentindo. Porque eles jamais vão dizer todos os envolvidos neste jogo, e nessa série de interesses, vão dizer exatamente o que está acontecendo. Na visão deles, eles vão dar uma acertada dos números para favorecê-los. E aí entra o jornalista. Olha, o sindicato disse que parou 80% das agências. Já a Federação Brasileira de Bancos diz que 95% dos bancos, das agências, funcionaram. Então, tem uma diferença de 15% aí, gente? Não sei qual está certo. Mas posso dizer para vocês o seguinte, eu percorri a Avenida Paulista inteirinha. Não tinha nenhuma fechada. Tem tantas agências bancárias. Pelo menos na Paulista, o que eu notei foi isso. Tinha tantas agências fechadas, tinha tantas agências abertas. tantas agências. Então, você tenta dar, pelo menos simbolicamente, uma dimensão do que está acontecendo para não cair exatamente nas informações de sindicato ou de federações patronais que têm os seus interesses na divulgação dos números. Esse é o trabalho do jornalista. Sim. É aí que entra a diferença, né? Que é checar e ver e... E hoje, Sérgio, quem faz protesto e tal, faz o protesto para conseguir determinada repercussão. Ninguém faz protesto aqui como se faz na Europa e nos Estados Unidos. Faz protesto na calçada, fica lá segurando um cartaz o dia inteiro. Não. Os caras vão para o meio da rua para ter a repercussão de parar o trânsito porque na cidade quando você para o trânsito você paga o carro. Acabou, aí é perto. Está louco. E há o jornalista, cabe ter o bom senso, o cuidado de tratar desse assunto sem ser exatamente envolvido nos interesses dos grupos que estão fazendo a manifestação. A manifestação é legítima, é um direito. O protesto é legítimo, é direito. Agora, cabe ao jornalista dar a real dimensão desses acontecimentos para não ser bucha de canhão de um lado nem de outro. Exatamente. Porque é uma situação complicada, né? Exatamente. Então, na hora que você está na rua ali, as equipes, muitas vezes são xingadas. É isso que eu até porque perguntaram aqui até para perguntar para você se você já sofreu alguma coisa assim, já apanhou em alguma reportagem, já sofreu alguma agressão, alguma coisa nesses anos de reportagem, que você estava na rua aí cobrindo esses eventos aí. Porque deve ter cobrido coisa complicada, né? Muitas vezes, muitas vezes. Agora, voltando nos interesses dos diferentes grupos, eu já fui xingado muitas vezes na rua, muitas vezes. Apanhar, exatamente, não, mas o negro já foi levar lá para mim, vocês são isso, vocês são aquilo. Então, não vamos nos esquecer, Sejão, que em 2013, quando começaram as manifestações contra o, que resultaram do impeachment da então presidente Dilma, a esquerda chamava os repórteres da Globo de Globo golpista. Ok? Então, para o PT e para a esquerda em geral, os repórteres e a Globo eram golpistas. Caco Barcelos, um dos mais dignos repórteres deste país, um dos mais premiados repórteres do país, um dos caras que mais defende a minoria e que é mais democrático que existe, teve que se refugiar em manifestação no Lago da Batata, teve que se esconder com toda a equipe em bares e restaurantes porque queriam bater nele. E outros tantos repórteres. Quando o governo Bolsonaro começa e recebe críticas, aí a esquerda elogiava a Globo. É, aí vira, né? Os conservadores e a direita criticavam a Globo e aí era Globo lixo. É. Então, você percebe que, na verdade, o jogo é o mesmo. É, claro. O jogo dos interesses políticos. É isso mesmo. Né? Neste momento, tem uma situação muito grave ocorrendo que é a seguinte, uma repórter do jornal Estado de São Paulo denunciou. Denunciou, não. não houve um dano físico material ao governo, mas informou que o Ministério da Justiça recebeu lá a mulher de um cara que é da milícia no Amazonas. Um cara que está condenado há um monte de anos. E ela foi recebida lá no Ministério reivindicando uma série de coisas dentro de um grupo que foi lá reivindicar. Quando o Jornal Estado de São Paulo noticiou isso, o governo virou de ponta cabeça. Então, neste momento, o ministro da Justiça, a presidente do PT e outros membros do governo caíram de pau na jornalista e no jornal, dizendo que isso foi articulado. Não, existe um fato. Está lá, né? Já tinha sido condenada antes. Este é um fato. E até o sindicato dos jornalistas do Estado de São Paulo, que é politicamente ligado à esquerda, não saiu em defesa da jornalista. Isto é um fato. Entendi. E é um fato grave. Ah, sim. É um fato grave. Quando a jornalista, que simplesmente noticiou o fato... Tem o trabalho dela, né? Tem o trabalho dela, é criticado porque acham que foi uma armação, que é para prejudicar o governo. O que prejudicar o governo? O governo é que está se prejudicando porque não foi competente para fiscalizar quem estava entrando dentro do Ministério da Justiça e fazendo foto junto às autoridades do governo. Tanto não foi competente que, em seguida, mudou o procedimento de verificação e de levantamento de informações para quem vai ao Ministério. não. Mas quem paga a conta é o jornalista. Então a gente está acostumado com isso. A gente tem costas largas nesse aspecto de que já apanhamos muito, já fomos muito xingados e é sempre assim. Uma época você é xingado por um lado e depois pelo outro. Uma época você é xingado por outro. Então, quem te xingava antes passa a te idolatrar. E quem te idolatrava passa a te odiar. E assim vai, né? E assim segue a humanidade. Porque também tem uma coisa, Você diz, ó, esses grupos passam e a prensa fica. Fica. Exatamente. Esses presidentes da esquerda ou da direita uma hora saem. É igual você mesmo, né? Quantos presidentes você viu passar na sua carreira, né? E a presidência continua, o país continua, o Estado continua e a imprensa continua. As pessoas passam. Exatamente. As instituições continuam. É isso mesmo. Ó, o Gledson Suzuki que mandou 50 para nós. Valeu, Gledson. Obrigado, cara. Tramontino é top. Aí está perguntando assim, mestre, como você vê essa desconfiança de uma parte da população dos meios de comunicação? A nova geração nativos da internet está muito acostumada com imediatismo da informação. o quanto as TVs, rádios e jornais estão... Como que as TVs, os rádios e jornais estão lidando com isso? Com muita preocupação, meu caro. Com muita preocupação. Porque, primeiro, a competição entre veículos de comunicação e veículos de informação informais, vamos dizer assim. E aí, quando eu falo de veículos, eu digo das plataformas em geral. A competição criou uma disputa, a competição é uma disputa pela notícia em primeira mão que faz com que, muitas vezes, elas não são checadas. Elas não são checadas. E digo para você que, no caso da TV Globo, a Globo tem uma preocupação que ela não tem mais a preocupação absoluta de ser a primeira a noticiar. Ela quer noticiar tão logo que consiga comprovar. Na Globo, daí eu digo, no caso da Globo, porque eu trabalhei lá durante mais de 40 anos. A Globo, hoje, fica esperando que alguém, quando tem uma pessoa conhecida que está em uma situação muito delicada e se espera o desfecho do falecimento dessa pessoa. Aí começa a circular, fulano morreu, fulano morreu, o fulano morreu. a Globo só noticia a morte daquela pessoa se alguém do hospital ou da família divulgarem que a pessoa morreu. Mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim. É, lógico. Porque quando um outro veículo de comunicação diz que a pessoa faleceu e a pessoa não faleceu, não tem repercussão. Mas se a Globo disser isso, vamos falar tanto, ah, a Globo deu uma barriga, a nossa gíria, barriga é quando você dá uma notícia completamente errada, né? Eu me lembro que o nosso grande João do Pulo, o grande atleta do salto triplo, sofreu um acidente gravíssimo e ficou entre a vida e a morte. Nossa, vários veículos de comunicação mataram o João do Pulo. Muitos mataram o João do Pulo. Mas não teve a repercussão que teria se a Globo tivesse noticiado. Então a Globo é muito cuidadosa com isso, mas nem todo mundo tem esse cuidado. Os grandes veículos de comunicação têm este cuidado. Outras pessoas que transmitem informações não têm. O imediatismo é outro elemento que torna essa disputa ou essa ânsia por dizer as coisas, torna tudo isso preocupante. Porque é muito fácil no dia seguinte você pedir desculpas. Só que o dano que você provocou, a imagem, muitas vezes a honra, a dignidade da pessoa que foi acusada. Mas aí dependendo do meio de comunicação que fala isso, você acha que os caras estão muito preocupados com isso? Acho que não, né? Não. Não, né? Não. E o perigo é você ter... E aí você tem também as fake news. Sim. Que é uma desgraça. as pessoas não param para pensar e olhar naquilo e falar assim, opa, mas espera aí, este cara aqui, eu acompanho esse cara faz tanto tempo, ele nunca fez nada parecido com isso. Será que isso é verdade? Não. As pessoas leem o título, olham a foto e já reproduzem e já republicam e já mandam para suas redes. É uma irresponsabilidade. E quando você tem jovens que olham isso sem o cuidado necessário ou muitas pessoas que olham isso sem o cuidado necessário realmente é muito ruim porque se passa a discutir a veracidade das informações da imprensa em geral. E vamos combinar, hein? A democracia depende da imprensa livre. A qualidade de vida depende de uma imprensa livre. imprensa livre é fundamental como um dos pilares da democracia e do futuro de um país. Do futuro livre de um país. E eu vejo isso com muita preocupação. E aí as fake news especialmente, né, Sérgio? Fizeram com que o jornalista tivesse que trabalhar muito mais para desmentir. Você demora um tempão para desmentir. É, e o problema do fake news é aquele, os caras que chegam primeiro, eles ficam com a razão, né? Porque aí depois quando você vem desmentir, você fala, ah, mas agora você está falando isso por causa disso, 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 né? Então, é... Esse que é o problema. Hoje, eu estou com o pessoal aqui da Alura e hoje já tem inteligência, depois nós vamos tocar nesse assunto de inteligência artificial, mas hoje já tem sistemas que eles conseguem, porque existe um padrão para fake news. E você consegue detectar com esses algoritmos e saber que aquilo é uma fake news. Hoje já tem isso. O pessoal já chegou nesse nível aí de desenvolvimento. Então, mas isso aí é muito complicado mesmo. Muito complicado. E a tendência é piorar, né? Você não acha, não? É, né? Sim, porque cada vez você pode manipular mais. A tecnologia te permite a manipulação de forma mais verossímil. Você pega um apresentador de televisão e põe na boca dele coisas que ele jamais diria. É o deep fake, que a gente chama. É o deep fake. É isso mesmo. Então, você tem hoje a agência Lupa, criada pela Folha de São Paulo. Você tem o fato ou fake, criado, né? É vinculado ao Grupo Globo. Um grupo de pessoas que se dedicam só a checar informações que aparentemente não têm fundamento e para mostrar que aquilo é falso. Você poderia ter essas pessoas pesquisando informação de qualidade, pesquisando um conteúdo que fosse agregar valor para o dia a dia das pessoas. E, na verdade, os veículos estão gastando dinheiro e os jornalistas estão dedicando tempo para desmentir coisas. É uma perda. Perda de energia, perda de trabalho, perda de dinheiro. Exatamente. Não é fácil, não, viu? Não é. E nessa sua jornada toda, você viu muitas mudanças, né? Você começou lá, não tinha internet, né? Como que foi dentro do meio do jornalismo quando surgiu a internet, cara? Paz, a primeira vez que me falaram de arroba, eu falava, mas o que é arroba? Arroba é o peso do boi, né? Arroba é o peso do boi, é isso aí. No interior, a gente mede o boi, você pesa tantas arrobas, né? Cara, foi uma revolução. A gente saía para trabalhar com um saquinho de ficha telefônica. E aí a gente ia no orelhão, orelhão é um negócio que não existe mais. Que não existe mais, é verdade. A gente ia no orelhão, ligava para o seu patrão, para o seu chefe, e falava, ó, está acontecendo tal coisa aqui, assim, 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 assim. Aí ele falava, então, você acha que vale ficar mais tempo? Eu vou ficar aqui mais meia hora antes de voltar com o material. Ponto um. Ah, caramba, que legal. Ponto dois, a gente gravava, fazia em filme. A gente filmava, mas a gente não gravava. Aí você, eu saía com seis minutos, com rolo, com seis minutos de filme, preto e branco, para fazer cobertura da cidade de São Paulo. Esse filme, seis minutos, ele tinha que ser revelado. Demorava 40 minutos para ele ser revelado. Caramba. Depois ele tinha que ser assistido e você cortava os pedaços que ia... Cortava, era cortar mesmo, viu, galera? Na tesoura. Cortava o filme na tesoura, emendava com durex, numa máquina chamada Moviola, e isso era a reportagem que iria ao ar. Então, você tinha que chegar na emissora com pelo menos uma hora antes do telejornal começar. Para entregar o material. Para dar tempo de revelar, editar, copiar, botar em uma outra máquina, rebobinar e ir ao ar. Então, você tinha um problema de tempo. Depois, você tinha os equipamentos, que eram extremamente pesados. E eram ligados. Eu carregava o microfone, que tinha um cabo de dois metros, ligado a um VT enorme, que eu falei aqui no começo, pesado. E desse VT, saía um outro cabo, que era ligado à câmera. E quando a gente tinha que correr? Como fazia? Eu corria com o microfone. E tinha um operador técnico, corria com aquela caixa enorme, pesada no ombro, e o câmera mix, uma câmera de 12 quilos, ligada a um cabo. E todos tínhamos que ir juntos, porque se não, se cada um fosse para o lado, não dava, né? A gente ia comer formiga no chão. E tinha um cara que era sempre o seu câmera ali? Sim, de maneira geral, sim. É? De maneira geral, sim. Que legal. E depois, o sistema de transmissão. Ah, sim. Quando começamos a fazer transmissões ao vivo, a gente tinha aquele panelão enorme em cima do carro, dois, três metros de diâmetro, uma antena parabólica, o cara subia no carro, levantava aquela antena, e tinha que virar para a antena do Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo. Tinha que apontar para lá. Para lá. Para poder fazer a transmissão ao vivo. Hoje, se usa, o kit de transmissão é uma caixinha pequena. Uma maletinha que você leva, liga no celular, e muitas vezes você não tem nem esse kit, tem o celular simplesmente. Já vai, né? Já vai direto. Então, os sistemas tecnológicos fizeram que houvesse um salto brutal, gigantesco em 20, 30 anos. E quando surgiu tudo isso, quando começou a surgir, o pessoal dentro do meio ali? Porque cada meio recebe de um jeito, os impactos aí. Mas, no meio jornalístico, teve um certo alarmismo, tipo assim, agora vão perder todo o emprego, agora está vindo essa máquina aí que, tipo, não preciso mais do cara que revela, ou não preciso mais do cara que recorta e cola com o durex, como foi esse impacto nesse sentido ali? Olha, a cada momento desse existe o temor. Sim. Porque a gente tem visto que tudo que surge no sistema tecnológico, ele implica em facilitação do trabalho e redução das atividades físicas, presenciais, manuais. Então, você não tinha o telefone celular. Aí aparecem os telefones celulares, aí você não compra mais a ficha telefônica, você abandona o orelhão. Você passa a carregar o teu celular, que a cada vez é menor. E aí o celular vem substituir a telefonista. Porque na mesa da chefia de reportagem não tem mais, tem vários telefones celulares. Aí os repórteres falam, vou até da hora, ou por WhatsApp, numa ligação, mas falam direto com o chefe de reportagem. Você não precisa passar pela telefonista. Da mesma forma, como o sistema, quando você deixa de fazer o trabalho em filme e passa a ter o VT, que pode ser reproduzido quantas vezes você quiser, imediatamente, você já fala, opa. E aí, quando o VT começa a ficar menor, o operador fala, opa, daqui a pouco eu não vou precisar mais de mim. é verdade. E daí a pouco não precisa mais dele. Todas as vezes que existe um salto em algum sistema tecnológico, em algum equipamento, a categoria como um todo olha para aquilo e fala, vai dar ruim. Alguém vai perder o emprego logo, logo. E pode ser eu. Posso ser eu o demitido. Entendi. não tem como, vai acontecendo. Não tem como. E no lance da... Mas aí tem o lance, por exemplo, quando a internet surge lá, da agilidade da informação. Que aí era uma coisa demais também. Agilidade da informação, você pode... E aí, com o telefone, com uma melhor qualidade de transmissão, você pode entrar ao vivo falando, porque vai falar bem, as pessoas vão ouvir bem. De qualquer lugar do mundo, né? E aí o telefone passa a mostrar a imagem, você pode... Você começa a fazer a transmissão daquele acontecimento com um aparelho celular. E aí, nesse caso, todo cidadão passou a fazer a sua própria transmissão. O cara transmite um incêndio perto da casa dele antes da chegada do primeiro jornalista. É, né? Ele entrou vivo, ele falou, olha o que está acontecendo aqui na minha rua. Na rua tal, no meu tal, está pegando fogo aqui no prédio. Mas e aí, como que a televisão fica dela aí? Porque ela vai atrás dessas imagens, não vai? Vai. Como que... Porque aí essa dinâmica aí mudou também, né? Enchente, por exemplo, a televisão mais usa imagens de enchente que vem de moradores da cidade. De todas as cidades. Entendi. Na hora que tem enchente, as equipes ainda não estão mobilizadas. As outras equipes estão em lugares onde não tem enchente. O rio está enchendo lá na zona leste, o pessoal está lá na zona sul, né? E, rapaz, todas as vezes que tem uma previsão de chuva e a gente fazia a copa, falava assim, vamos mandar uma equipe para tal lugar, uma equipe para tal lugar, nunca dava certo. Nunca dava? Nunca dava certo. Sempre a gente errava. A chuva caía em outro canto. com o trânsito de São Paulo, você não chega. Você não chega. Então, você faz o sistema de contribuição, as pessoas se inscrevem na televisão, fazem o cadastro lá e elas podem gerar imagens para você e elas cedem o direito de você usar no telejornal aquelas imagens. Agora, tem uma sacanagem nessa história. Muita gente se inscreve e manda sacanagem. Ah, mas isso aí é lógico. Ah, isso aí é lógico que ia acontecer. Rapaz, o que mandam de pornografia? Tentando quem enganar? Vamos ver se eles não vão ver e vão colocar isso aqui no ar, né? Tem, mas tem uma equipe que faz a curadoria, como a gente chama, porque você tem que olhar. Inclusive, checar, porque as pessoas tentam te enganar muitas vezes. Manda uma imagem de uma enchente do mês passado. Aí, você tem que checar aquilo. Essa é a diferença do jornalismo. Manda uma imagem de uma estação do metrô lotada. Aí, a Globo pega essa imagem, liga, por exemplo, no caso do trem aqui em São Paulo. Metrô, aqui em São Paulo. Uma estação de metrô lotada. Não tem trem. As pessoas gritando, cadê o trem? Cadê o trem? O metrô parou. Aí, você liga para o metrô e fala, nós temos uma imagem aqui, das pessoas falando que o metrô não está funcionando há cinco minutos na estação tal. Vocês confirmam? Ah, confirmamos, é verdade, estamos com um problema na linha. Aí, você põe aquela imagem no ar. Entendi. Você não pode confiar naquela fonte de informação sem a checagem. ainda que toda fonte de informação tem que ser respeitada, mas o compromisso jornalístico obriga o jornalista a confirmar se aquilo está acontecendo. Você não pode botar no ar direto. Não pode. Então, num telejornal à noite, num dia de uma grande enchente e você tem dez imagens que você coloca no ar, todas aquelas imagens foram checadas. tem que passar, tem que ter esse compromisso, não tem jeito. Eu posso te dizer como testemunha de algo que eu vivi que a Globo faz isso. A Globo faz isso. E o jornalismo sério faz isso. Lógico, que tem aqueles telejornais sensacionalistas que ficam repetindo aquela imagem e botam uma manchete sacal, não é? tem assim, um apresentador do telejornal está ao vivo. Aí aparece escrito ao vivo. E do lado se divide a tela com a imagem da enchente do dia anterior. Só que está ali, ao vivo. Aí as pessoas pensam que aquele enchente está acontecendo naquele momento. E é isso que as pessoas têm que parar para pensar. Falar assim, escuta, mas espera aí. Hoje está um dia de sol. Como é que está falando que está ao vivo? Então, esse ao vivo não é de hoje. As pessoas têm que parar, têm que ter um pouquinho de senso crítico. Senso crítico, de desconfiômetro. Porque senão você vai ser enganado o tempo todo. Enganado o tempo todo. É isso mesmo. Tem que falar no tempo. Se você pega uma imagem que foi gravada há uma semana, a hora que você usa aquela imagem, dentro de um telejornal, dentro de uma reportagem, você tem que escrever arquivo. Isso é respeitar quem está assistindo. Isso é ter responsabilidade. Todo jornalista tem que seguir essa regra. É uma regra mesmo, não é? É obrigatório, cara. É isso que garante a sobrevivência da imprensa, a importância da imprensa e o papel da imprensa. porque o resto não tem esse compromisso. Não tem esse compromisso. Não, não tem mesmo. É muito complicado. Muito mesmo. E tem México, isso aí, né? Porque você está mexendo com uma... No caso aí que você mexeu durante muito tempo com uma cidade que é São Paulo, que não é brincadeira, né? Isso aí muda. Muita gente usa os jornais como a referência, né? E aí... Para tudo, né? Até para a roupa que vai usar naquele dia. Exatamente. Onde vai chover? É a previsão, né? É a previsão do tempo. Agora, a previsão, eu tenho uma crítica, cara. Diga. Que aqui no Brasil e até aconteceu na Globo, isso aí, há algum tempo atrás, não sei se você viu. Porque no mundo inteiro a previsão é dada por probabilidade, né? Ah, hoje tem 30% de chance de chuva e tal e aí a pessoa decide se ela vai ou não levar a guarda-chuva. Sim. Aí aqui no Brasil normalmente não é. Não é. Fala que aqui vai chover e tal, pancada de chuva e isso aqui. Não sei se chegou a ver. Foi esse ano agora, mais no começo do ano, que na Globo, eu não sei quem que estava apresentando, falou assim, ele falou certo, tá? Só para aquecer, ele falou certinho. Ah, hoje tem 90% de chance de chover. Ele falou desse jeito. só que o pessoal, o povo entendeu que era em 90% da cidade ia chover. Não chegou a ver isso? Não, não cheguei a ver. Cara, eu falei, aí no dia seguinte, eu esqueci quem que era, meu, que apresentava o programa lá. É aquele antes lá, o da 6 da manhã lá. Eu esqueci agora o nome. No dia seguinte, ele apareceu para explicar, pessoal. Pessoal, 90%, não é 90% da cidade. Acho que ele trouxe até o meteorologista lá para falar. Aí, abandonaram esse negócio para falar probabilidade. Mas na hora que ele falou, eu falei, cara, isso não vai dar certo, porque o brasileiro não sabe que é probabilidade, cara. Vocês estão querendo inventar um negócio do dia para a noite? Não vai funcionar. Entendeu? Mas foi engraçado que o pessoal ficou pensando que era em 90% da cidade de São Paulo e ia chover. Há alguns anos houve uma pesquisa no Ministério da Saúde e aí uma das conclusões foi que as pessoas misturavam ou faziam confusão entre planejamento familiar e orçamento doméstico. Ah, tá. Tá. Então, tem isso. Previsão do tempo, o Brasil não compra serviços de satélite de altíssima qualidade que ajudam o Ministério da Agricultura e os técnicos a fazer a previsão do tempo com mais... Claro. Com mais... Precisão, né? Precisão, com um grau de acento maior. É. Então, ficam umas coisas meio complicadas. Por exemplo, neste fim de semana que passou, a previsão do tempo era que o mundo ia acabar, né? O estado de São Paulo ia ter chuva sem parar. Muita chuva com... Como é que é? Era 80 milímetros de chuva, 100 milímetros acumulado, até 150 milímetros acumulado em três dias, ventos de até 80 quilômetros por hora, que é uma enorme... Já é uma novidade. O meu filho foi para Caragatatuba, Caragatatuba choveu um pouquinho só. E a chuva pior ia ser no litoral norte. Eu fui para o interior do estado de São Paulo, eu tive meia hora de chuva em quatro dias. Pensando que ia chover o tempo todo, né? Então, a previsão do tempo, o material distribuído pela defesa civil foi um fracasso. Em outros lugares choveu. O problema é que a gente não assume as nossas limitações. A defesa civil é muito ruim aqui no Brasil, muito ruim. E de vez em quando ela faz umas coisas gigantescas e aí corre o risco danado de não acontecer. A previsão do tempo também tem as suas dificuldades, especialmente em uma cidade como São Paulo, é mais difícil ainda. São Paulo tem um microclima muito específico, né? Então, e aí quando na segunda-feira eu chegava para a pessoa da previsão do tempo e falava assim, pô, nós erramos ontem. Não, choveu ontem. Choveu lá, não sei aonde. Choveu, não sei aonde. Veterologias são baratos, cara. Numa cidade de 12 milhões de habitantes, sempre vai chover na cabeça de alguém. Sempre vai. Aí eles sempre dizem que o grau de acerto é de 90%. Talvez seja. Porque vai chover em algum lugar. Em algum lugar vai. A cidade é muito grande. O clima é diferente numa região da Casona Leste. Não tem árvore, é muito mais quente. O centro da cidade tem um outro microclima. As regiões mais arborizadas têm um outro regime de chuva. As regiões mais próximas à Serra do Mar têm um outro tipo de clima. E você falar num curto tempo, você dá um minuto para o meteorologista e fala assim, conta aí para as pessoas tudo o que vai acontecer. É duro. É duro. É difícil. Eu estava com a Glória Evanique outro dia no Critique, que é outro programa aqui do Estúdio Flow, e ela foi durante um tempo a garota do tempo. Isso. E eu estudei no IAG, que é na geofísica, junto com o pessoal da meteorologia. Aí eu estava até contando para ela que depois de um tempo, começou a ter uma matéria lá que era ensinando o pessoal, porque virou uma profissão. O cara poderia se formar em meteorologia e trabalhar na televisão, como o cara do tempo. Então começou a ter ali uma disciplina que ensinava a pessoa a falar do tempo. Uma grande amiga minha, a Laura, que é da Band, entendeu? Ela faz a previsão do tempo na Band, ela foi uma das primeiras a fazer essa matéria. E o engraçado que eu estava até falando com a Glória Evanique foi isso, que muita gente que fez previsão do tempo, a própria Maju lá, escreveu um livro sobre meteorologia depois, que foi anos fazendo previsão. E olha, só que hoje tem o meteorologista ali, né? O meteorologista, o primeiro meteorologista chega para fazer o hora 1, hora 1 às 4 da manhã. Eu não sei, no caso do hora 1, que hora chega, mas a equipe toda do hora 1, bom, a equipe está lá a partir das, começa às 8 da noite, depois tem gente que entra meia noite, tem gente que entra uma. Vai ter uns turnos, assim. O meteorologista está nessa balada. E aí, o apresentador do tempo ou a apresentadora do tempo se senta ao lado do meteorologista e eles também conhecem bastante, porque eles passam a, eles fazem cursos e passam a aprender. Exatamente. E o meteorologista conta para ele de maneira técnica o que vai acontecer. E o apresentador do tempo tem que traduzir aquilo dentro de um tempo limitado de um minuto, minuto e meio, 50 segundos. Para o povo entender, né? Para o povo entender em casa. E aí saem os 90%. Você vê quantos desafios, né, rapaz? Quantos desafios. E aí acaba o hora 1, no caso da Globo, às 4, das 4 às 6, começa o Bom Dia. O meteorologista vai fazer aí um Bom Dia São Paulo voltado para o estado de São Paulo. E às 8h30, 15h, 19h, começa o Bom Dia Brasil, aí esse meteorologista já preparou outra previsão para o país. E depois vem os outros telejornais e vai trocando, troca o meteorologista e troca o apresentador do tempo e faz um novo texto. Quer? Dá um trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Na hora que você vê ali, pensa que... Depois você tem que preparar junto com o pessoal da arte, do grafismo, você tem que preparar as imagens. Nesta informação, nós vamos botar esta imagem. E o Jornal Nacional agora tem uma apresentação do tempo muito bacana, sofisticada, que é um novo software com uma tela enorme. Você olha ali tudo o que vai acontecer no país. É muito bacana. Facilitou muito o entendimento. Eu acho que a tendência vai ser ir para essa previsão como é feita lá fora, com probabilidade e tudo. Mas vai ter que ensinar para o povo. E você vê que o apresentador muitas vezes tem um aparelhinho na mão. Ele vai mudando. Tem telejornal que ele muda a imagem e um monte de informação e você dá... Assim, a chuva vai ser 34 graus aqui em Manaus, em Rio Branco e Porto Velho. Mas a chuva vai pegar mais nessa região norte que pega os estados do Amazonas, do Piauí, do não sei o quê, do não sei o quê. É um monte de nome, é um monte de capital e um monte de número. É desafiador, viu? Você nunca fez o tempo, não? Eu não. E no dia seguinte, o cara sai, vai ao supermercado, o comprador do supermercado fala assim, você errou a previsão do tempo ontem. Toma, né? Cara, como eles são cobrados? Como eles são cobrados? Previsão do tempo é um negócio importantíssimo para todo mundo. Previsão você nunca chegou a fazer, não? Não. Nunca foi o Garoto do Tempo, não. Não, nunca fui o Garoto do Tempo. Nunca gostei de Garoto do Tempo disso. Nunca me atraiu, viu, rapaz? Entendi. Entendi. E o... Mas aí, então, depois, como repórter, qual um fato, assim, que você gostaria de ter coberto e não... ou não era da sua época, ou acabou que na hora de escalar, escalaram outra pessoa e você ficou, poxa, isso aí eu queria ter ido, cara. Tem algum, assim, que você... Não, não teve um acontecimento. Eu não me lembro, porque sempre, de alguma forma, eu participava, porque eu estava em acontecimentos. Quer ver? Não. Quando caiu o avião da TAM. Certo. Não este último, agora, que caiu... O Fokersen, que caiu no bairro ali depois? Que caiu no bairro do Jabaquara. Tá. Que ele decolou e que caiu ali. Não, não. Não, eu estou fazendo confusão. Espera aí. O avião que caiu em Congonhas. Eu estava em Nova York. Eu estava em Nova York. Não, de Congonhas, você diz, é o que não freou. O que não freou. E caiu lá no prédio. E caiu no prédio. Tá. Que atravessou a avenida. Atravessou Rubem Betta e caiu no prédio. Tá. Eu estava em férias em Nova York. Eu lamentei não estar aqui. Eu lamentei não estar aqui. porque, primeiro, a gente aprende ou a gente se emociona ou vibra podendo estar junto dos grandes acontecimentos. Sim. É isso que eu imagino. É parte. É claro. É parte da nossa ambição. Começa a ser parte da sua vida, né? É. A segunda coisa é que você fala assim, Caramba, eu poderia contribuir com os meus colegas. Eu teria um papel a desempenhar junto aos meus colegas. Mas, nessa época, você não era repórter mais, não. Não, eu já era apresentador. Já era. Isso é tão real que, quando tem um grande acontecimento, o veículo de comunicação, os jornais, não precisam chamar os seus repórteres para vir trabalhar. Todo mundo vai. Se apresenta. Todo mundo se apresenta. É soldado que vai para o quartel. Começou a guerra. Você ouve um grande acontecimento, vai todo mundo. Vai todo mundo. Porque a gente tem o compromisso de fazer a cobertura e a gente tem um papel a desempenhar nessa estrutura de transmitir as informações para as pessoas. Neste momento, os veículos de comunicação montam uma estrutura gigantesca na hora. Fulano, ciclano e beltano vão levantar informações com o telefone com as nossas fontes de informação. nós vamos mandar para o local, os repórteres, tais, 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 tais e tais. Aqui, na retaguarda, na apresentação dos nossos telejornais, vão ficar fulano no jornal tal, fulano no jornal tal, entrando ao vivo. Nós vamos botar os outros apresentadores, que são fulano, ciclano e beltano. formam-se equipes de cobertura, distribuem-se o papel de cada um e todo mundo vai ralar, sabendo que não tem hora para voltar e não vai ter hora para comer. E vai ser difícil ir ao banheiro. E você já foi o cara que fez isso, porque você chegou a ser chefe ali, não é? Eu fui editor-chefe do Bom Dia São Paulo por sete anos, depois eu fui subeditor e apresentador também do Jornal da Hora do Almoço. E eu não tinha cargo de direção do SPTV, mas pela importância da posição de âncora e pela experiência que eu tinha, eu sempre fui ouvido na hora da tomada de decisões, sempre. E a minha voz, a minha opinião, sempre tinha importância na decisão final, que era tomada. E era sempre respeitada. E a gente sempre se orgulha, depois de ter participado de grandes coberturas. Com certeza. E as grandes coberturas fazem com que a gente passe a ter mais experiência, porque a gente sabe que outras grandes coberturas virão. Podem acontecer. Exatamente. Outras virão. Em algum momento, outro grande avião vai cair. Outro grande acidente vai ocorrer. Pode demorar mais, pode demorar menos. Mas a nossa vida envolve isso. Grandes aviões, grandes acidentes, porque a nossa vida, isso faz parte da nossa vida, não só da vida, da vida do cidadão. Claro. E esse avião da TAM, você estava lá na... Eu estava em Nova York em férias com a família. E aí, na hora que deu, você começou a dar um circuito. Na hora que eu olhei, que eu olhava, eu não fico... Eu defino, quando eu estou em férias, eu defino um horário... Para ver notícias. Para saber das coisas. Entendi. Senão fica doido, né? Então, de maneira geral, é de manhã e no final da tarde, começo da noite. Tá. Para saber o que está acontecendo. E a hora que no começo da noite eu entendi, caiu o avião da TAM. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, aí eu queria ficar lá. Não queria mais sair com a família, né? Queria ficar lá para saber das coisas. Que aí você já estava imaginando como que estava a loucura aqui, né? Estava imaginando como é que estava a loucura daquilo. Isso é doideira, né? Muito louco isso. Nossa Senhora. Mas aí cobrir um acidente deve ser um negócio complicado, né? É. Eu, nos últimos anos, não cobri exatamente os acidentes no local, porque eu não era mais repórter, né? Mas eu ia para os locais para fazer a transmissão ao vivo. Ah, sim. Estamos aqui em tal lugar. Hoje o nosso jornal está aqui. Vai ser feito daqui, né? Por causa... Porque está acontecendo isso, isso e isso, né? Então, em eleições, a gente faz isso. Eu fiz muito isso. Em eleições, no Carnaval, em grandes dias, grandes greves em São Paulo, em que a cidade passava a sofrer muito, com a população toda sofrendo muito, ou porque não tinha transporte, ou porque não tinha escola, a greve disso, ou daquele grupo, ou deste grupo, ou do outro grupo. Então, aí sim, aí você foi fazendo a encoragem, transmitindo do local onde os acontecimentos ainda estavam ocorrendo. Você acabou se especializando em São Paulo mesmo, né? Sim. Você se especializou na cidade. Eu sempre trabalhei aqui. Sempre trabalhei aqui. Mas foi uma escolha? Você não quis ir para... Não, não. Como foi? Você deve ter tido oportunidade. Eu, durante muito tempo, eu queria ser correspondente. Ah, é? É. De que dia? Mas correspondente internacional. Ah, olha só. Eu queria ter a experiência de ter morado no exterior, de ir para o exterior e morar lá, trabalhar de lá. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava nisso, mas eu nunca me movimentei dentro da empresa... Entendi. ...para viabilizar isso, porque, na época, você tinha que chegar para a direção e falar assim, escuta, eu gostaria de ir para o exterior. Mas eu, muito cedo... Aí, já começava a mexer ali... Eu, muito cedo, me tornei apresentador. E os que vão para o exterior, de maneira geral, são repórteres. Depois, muitos deles se tornaram apresentadores. Quando voltam, né? Quando voltam. Mas eu nunca me movimentei no sentido de falar, olha, eu gostaria de fazer. E aí, quando eu falei, ah, eu vou fazer tal coisa, nesse meio tempo também, a minha vida familiar se estruturou de uma outra maneira. Começa com a logística familiar que não dá, né? Com a logística familiar, puxou, passou o tempo, agora não dá mais. Então, seria uma experiência interessante, mas não deu certo. Mas, por outro lado, também você virou um especialista na cidade, né? Pois é, e eu passei a fazer também, aqui em São Paulo, o programa Antena Paulista. Sim, por isso que eu ia falar. Um programa que só falava das coisas da cidade, né? Das pessoas, da vida na cidade, da música na cidade, dos comportamentos, dos bairros, da cultura e da história. Isso é legal demais. Isso me tornou, de certa forma, uma pessoa com um certo conhecimento sobre a cidade, né? Não, isso com certeza. Você virou um especialista na cidade de São Paulo, né? Se alguém chega e fala alguma coisa, você já sabe onde que é, como que é e tal. Se hoje, vamos supor que o Flow decide pôr uma equipe de reportagem, acontece tal coisa, você já está tudo ligado. Você sabe, pô, não, ali você tem que mandar por ali, aqui, por aqui. Exatamente. Se chover, já manda pra lá, pra lá e pra cá. Você já tem toda essa, né? Então, isso é interessante, né? Porque tem gente que, tudo bem, né? Tem os caras que querem, né? Tipo, o Pedro Bial, cobriu lá o Queda do Muro, né? Que é famoso, né? Isso. E aí depois volta e vira apresentador e tal, não sei o quê. Mas você foi uma carreira, você ficou um negócio especializado na cidade, que não tem nenhum que é assim, né? Igual você. É, talvez... Não, todos eles, os repórteres de maneira geral, conhecem muito a cidade, porque eles continuam rodando a cidade, né? Pra lá e pra cá. Mas eu acabei juntando o meu conhecimento físico sobre a cidade com uma experiência, com aspectos da cidade que nem sempre eram assuntos de reportagem. Por quê? Você faz pra um telejornal um acontecimento de um aniversário de um bairro, ou, no outro dia, você tem um aspecto de uma apresentação musical em um determinado bairro. Com o programa Antena Paulista, eu fazia isso num volume muito maior. Você gostava da Antena Paulista? Muito. É mesmo? Muito. Eu assisti, vi várias vezes. E o Antena Paulista passou a ser, pra mim, o grande desafio. Ah, que legal. Porque nos telejornais você tem uma equipe muito coesa que produz, as equipes fazem o material na rua, trazem, essa equipe edita e o apresentador vai acompanhando, vai participando, vai se informando, mas ele, de certa forma, pega o pacote já bem encaminhado. E a apresentação do telejornal tem características próprias, mas, a partir de um determinado momento, com experiência, você liga a quinta marcha e vai embora. Entendi. Numa Antena Paulista, então, que era um programa, que é um programa que é transmitido aos domingos, às sete horas da manhã. Às sete horas da manhã. Eu tinha a responsabilidade de ser editor-chefe e âncora. Então, como editor-chefe, o produto era meu, sobre todos os aspectos, para o bem e para o mal. Então, às segundas-feiras, o que nós vamos fazer essa semana? Aí, cada um trazia, a equipe trazia essas sugestões. E era eu quem ia discutir com a equipe e tinha a responsabilidade de tomar a decisão. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Vamos, a princípio, dar mais tempo para isso, menos tempo para aquilo. Aí, o material era feito. Quarta-feira, nós tínhamos que fechar tudo. Fechar quer dizer tomar as decisões finais e definir o que vai ser. Porque, na quinta, eu tinha que gravar na rua. E aí, eu falava, opa, isso aqui não rendeu tanto. Opa, isso aqui ficou legal. Opa, essas imagens estão muito bacanas. Vamos botar, hum, isso aqui, será que a gente consegue um coral para cantar para a gente amanhã? Ah, consegue. Pensar nessas coisas. Consegue. Será que vamos ligar para estar conseguindo? Em tal lugar, nós vamos botar o coral. Puta, aí vai ficar legal, hein? Aí vai ficar bacana. Esse era o meu desafio. E depois... Você monta um programa, né? Montar o programa. No caso do jornal, não, né? O programa vem ali e você só manda bala. Exatamente. Então, e aí, depois eu vi o programa, muitas vezes, depois eu vi o programa pronto. Eu tinha que aprovar o programa, eu tinha que apresentar o programa para a minha editora, para a minha diretora de jornalismo. E ela, pô, o programa vai ficar legal, esse domingo vai ser o máximo. E muitas vezes, eu assistia o programa ao vivo em casa, levantava às 15 para 7, no domingo. Porque em casa, olhando o programa, é outra visão. Entendi. É a mesma coisa, minha mulher está lá em casa assistindo, aí ela vai chegar, eu vou chegar lá, ela vai falar para mim, ela vai falar assim, eu não gostei do programa, não. Entendi. Você falou muito, você falou pouco, você não falou outra coisa, você falou tal coisa. O programa ficou bacana, hein? Ficou legal o programa, o programa interessante, hein? Ela falava para mim da minha roupa. Aquela roupa que você estava vestindo, não ficou legal. Aquele tânico, aquela gravata, com aquela camisa, não funcionava bem, não. Então, eu assistia em casa e falava, que matéria bacana, esse assunto interessa, fica legal. E jornal, você costumava assistir ou não? Não. Não assistia o jornal? Nunca revia. É mesmo? Eu só via de novo quando dava rolo. Entendi. Quando eu era cobrado, quando eu era chamado, eu falava assim, você fez um comentário que saiu completamente do prumo. Aí você dava uma olhada para ver esse ano. Aí eu fico lá e falava assim, pesei a mão demais. Entendi. Puta. Eu não tinha, eu não tive argumentos para sustentar aquele negócio que eu falei com aquele secretário que era incompetente. Mas eu não apresentei os argumentos que justificavam a minha afirmação. Entendi. Pesei demais a mão. não é? Então, funciona isso... Então, no jornal em que eu era o responsável por criar, produzir, viabilizar e botar no ar, esse era o meu grande desafio. Mas o Antena Paulista, eu vi ele mais, tipo, era como se fosse um mini documentário, não era? Mais ou menos isso? É, de certa forma, mas eu sempre digo o seguinte, que o Antena Paulista era, de certa forma, um globo rural de São Paulo. De São Paulo. Porque, por exemplo, você pode pegar os programas... Porque era um programa de gente. Sim. O globo rural, eu digo que é um programa de gente, não é um programa agrícola. É, do que estudar gente no campo, né? É isso aí. Mas ele mostra, fundamentalmente, pessoas. Com seu jeito, com seu conhecimento e também dá informações sobre agricultura, pecuária, prestar serviços. Mas ele, fundamentalmente, é um programa de gente. Quando ele mostra uma boiada que sai de um estado e vai até outro, ele está contando história, cultura, a música, a comida, o comportamento, as atitudes. E, no fundo de tudo isso, tem uma boiada enorme transitando de um lugar para o outro. Que faz aí o fundo, o pano de fundo. Então, de certa forma, o Antena Paulista, que eu fiz, e que acredito que continue sendo, porque agora já não levanto mais às sete horas da manhã para ver o Antena Paulista. Meus amigos, me perdoem, mas eu durmo essa hora. Entendi. Mas o legal do Antena Paulista que eu ia falar é o seguinte, uma coisa é você, uma coisa no jornal ali é trabalhar com o Hard News, né? Já o Antena Paulista, não, você pode pegar os programas que você fez, não sei, da festa da Kirupita ou do Aniversário da Moca, coisa do tipo, e você vê ele hoje, ele está valendo, vai valer hoje, vai valer daqui a dez anos, valeu quando você fez e tudo, né? Então, tem essa diferença ainda, né? Agora, deixa eu só complementar, contando o seguinte, quando eu falo para vocês que eu fazia, a partir de um certo momento, passei a fazer o SPTV, segunda edição, na quinta marcha, é porque eu dominava de uma forma completa pela experiência, pelo tempo, pelo conhecimento e pelos assuntos que estavam ali, pelo meu acompanhamento diário, tudo que iria ao ar. Agora, isso não quer dizer que isso diminuía a minha responsabilidade e a minha atenção. Claro. E o meu cuidado na apresentação, porque na hora que o texto que a gente está lendo por algum problema some ali, eu sou obrigado a saber exatamente o que estava indo ao ar, o que iria ao ar e contar o que irá ao ar sem ter nenhum texto de apoio. Ponto um. Ponto dois, quando eu estava conversando com o repórter ao vivo e o sinal do repórter caía, era a minha cara que estava no ar. E aí, eu tinha que resolver a parada. Falaram assim, vocês me perdoem, vocês viram que nós tivemos um problema na comunicação, a gente não estava ouvindo muito bem o repórter, nós vamos tentar voltar com ele. Agora, eu queria lembrar que ele estava contando a história do acidente que houve hoje no centro da cidade e que parou o trânsito numa região que provocou um caos no trânsito e tal. Daqui a pouquinho, a gente vai tentar tudo isso, assim, imediatamente, sem vacilar, sem errar, de preferência, sem deixar a bola cair. E chamar o próximo assunto sem ter um texto de apoio. Ou então, você tem que estar atento porque o repórter está ao vivo e passa alguém atrás e fala assim, aê, Corinthians, é Palmeiras, Palmeiras vai ganhar. Ou que passa atrás e empurra o repórter. Ou que xinga, ou que fala um palavrão. E aí, o que o apresentador faz? Porque o diretor de TV corta para o apresentador na hora. Então, a responsabilidade está em múltiplos momentos em que você tem que estar atento e saber o que fazer. Sem xingar, sem desrespeitar. Na hora, a vontade é falar um palavrão, né? Mas você não pode desrespeitar todos os que estão ouvindo por causa daquele idiota que apareceu e empurrou o repórter. É isso mesmo. Porque senão você é cobrado depois por todos os outros. Claro. E pelo teu jeito, que fala assim, é, 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 você ficou louco. Você saiu brigando com o cara, xingou o cara daquele jeito, por quê? Não é por aí. É isso mesmo. É uma questão de responsabilidade, de controle. Aí tem uma outra coisa, né, Sérgio? E aí talvez as pessoas tenham interesse em saber. Bom, a hora que você sobe para o estúdio, o programa está pronto? Não está, né? Não está, né? E algumas vezes, tem tanta coisa acontecendo, que tem que deixar uns espaços, né? E nenhuma reportagem chegou. Caramba! É, nenhuma chegou. E aí? Aí você vai para o estúdio. Quando você saiu ali da, da redação, está faltando 15 minutos. Você vai lá para o estúdio, coloca o microfone, aí tem que testar o microfone, prende na gravata, no paletó. Aí o operador de áudio, vamos testar. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Oi, 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 oi. Tudo bem? Tudo bem? Ok, tramonta? Está ok, está ok. O vídeo, câmeras? Ok? Está tudo bem? Está tudo bem? Aí o editor-chefe do programa fala aqui no teu ponto eletrônico. Não tem lá. Faltam cinco, e nós não temos nenhuma reportagem na casa. Caramba! E você sabe que você irá ao ar. Vai aparecer. A sua cara é que estará lá. Então, é assim, calma. Mas só o tempo te dá calma. Ah, com certeza. É a experiência, né? É a experiência. Claro. Aí você fala, e aí, como é que vai ser? Aí o editor-chefe fala assim, não chegou nada, e os repórteres também estão com problema no sinal dos repórteres. Nós vamos abrir com a previsão do tempo, que é a única coisa que a gente tem. Está vendo? A previsão do tempo aí salvando, né? Aí a previsão do tempo, a garota do tempo... Estava lá se maquiando ainda. Está subindo, está subindo o elevador. Vai dar tempo? Vai, vai dar tempo. Nossa Senhora do jornalismo vai nos salvar. Isso. Aí você está... Um minuto, né? O diretor de TV avisa. Um minuto. E você está ali, aí você vê a pessoa da previsão do tempo entrar, aí você fala assim, é já, a pessoa fala assim, agora? É. O operador de áudio vai lá, bota o microfone rapidinho, e a pessoa entra, entra do seu lado, você fala, boa noite. A gente vai começar o nosso jornal hoje, falando da previsão do tempo, de um jeito diferente. Nós estamos numa sexta-feira, está todo mundo querendo saber qual é a previsão do tempo, afinal, tem gente que quer viajar, tem gente que quer ficar em casa, tem gente que quer ir no parque, tem gente que quer brincar com o filho, tem futebol no fim de semana, a fulana de tal está aqui conosco que já vai antecipar tudo. Aí, a hora que a fulana de tal começa a falar, o Euto Achef fala assim, tranquilo, todos os repórteres estão posicionados, todos os VTs chegaram. Aí você faz, ufa, estou salvo. Que legal, né, cara? Esses bastidores aí são demais, né? Isso é demais mesmo. E quando você está ali se preparando num dia assim, porque tem dia que você está bem, tem dia que você não está tão, nem tão bem, você fica meio que numa torcida assim, fala, pô, hoje podia ser aquele dia tranquilo, né, cara? Ah, tem dia. Tipo, só ser aquelas notícias e tal. É, só que... Aí acontece o caos, né? Hoje o dia está tranquilo demais, você entra, você, a partir de um certo momento, você é tomado por um certo pânico. Ah, é? É. Quatro horas da tarde, está tudo bonitinho, as reportagens estão chegando, tudo está sob controle, aí o doutor-chef olha para você e fala assim, tem alguma coisa errada. É impossível que nada esteja acontecendo e que nós não estejamos, nós não saibamos. Rapaz, está tudo na mão, está tudo dominado, tem algo de errado, tem algo acontecendo que a gente não sabe. Sério mesmo? Tem isso? Paranoia, né? Achar que vai tomar um furo, paranoia. Jornalista tem essa paranoia. Não, tem algo acontecendo que a gente não sabe. Cara, vamos dar uma checada novamente, fulano? Dá uma checada aí, não tem nada mesmo, dá uma rastreada, né, no sistema de trem, no sistema de ônibus, na polícia, nos aeroportos, nas estradas, não tem nada acontecendo, é isso mesmo? Está tudo dominado. Dia tranquilo em São Paulo. Dia tranquilo em São Paulo. E algumas vezes é assim mesmo, viu? E algumas vezes é assim mesmo. É, é assim, né? E aí, às vezes, você deve até ficar torcendo para que seja tranquilo, né? Isso aí, né? Às vezes você está... Ah, tem dia que é... Hoje, Cão, hoje, podia estar cegado. Tem dia que é o inferno, né? Tem dia que as pessoas... As reportagens são muito pesadas, de muito sofrimento, de muita dor. Chega no final do ano... E você conseguia se recuperar de um dia para o outro, assim? Fácil? Ah, era difícil, é duro, viu, cara? Tem dia que eu chegava em casa arrebentado. Porque as reportagens eram todas muito dramáticas, mostrando drama... Eu sempre sofri muito vendo o drama de crianças, né? As crianças com fome, fila da fome, notícia da inflação, crimes, a violência contra as pessoas, né? O drama... Eu até hoje... Ontem eu vi uma pessoa falando no telejornal porque os motoristas e cobradores fizeram greve de ônibus aqui em São Paulo por causa de luta sindical entre eles. E aí uma senhorinha falando... Eu estou gastando hoje cinco reais a mais de ônibus. Isso, para mim, faz falta no fim do mês. Cara, é uma indignidade a pessoa sofrer porque ela está gastando por dia cinco reais a mais e aquilo faz falta. É uma indignidade as pessoas, né? O poder público não conseguir oferecer o transporte para ela e quem faz o transporte parar o trabalho porque faz uma briga de chapa que quer a direção do sindicato. deve ser muito bom dirigir sindicato porque toda vez o sindicato tem um monte de gente querendo... Brigando por ser presidente de sindicato disso, daquilo, daquilo outro, viu? Eu... Então tem dia que o jornal é muito pesado. Pela circunstância. Claro. As pessoas algumas vezes falam assim, ah, você jornalista gosta muito de notícia ruim. Não é que gosta de notícia ruim. A gente seleciona. Então a gente seleciona os assuntos que mais bem representem aquilo que nós consideramos que foi o mais importante para o dia na cidade. Muitas vezes a gente acerta. A maioria das vezes. Algumas vezes a gente erra. Mas o fato é que tem dias que o jornal é muito pesado. Aí você chega em casa e fala, cara, que dia. Cara, não tinha uma notícia hoje que a gente poderia dar uma aliviada. Tem dias que a gente consegue. Aí a gente fica feliz. Quando o Corinthians é campeão da Libertadores... Vem cá. Quer ver? Notícia boa ou notícia ruim? As pessoas falam, você só gosta de notícia ruim. A Argentina ganhou do Brasil. Isso é notícia boa ou notícia ruim? Depende, né? Você está vendo? Você está vendo? Depende. Aí a polícia sentou a borracha nos argentinos. Se a notícia é boa ou se a notícia é ruim? O show aí da Taylor Swift, né, cara? Que deu uma confusão. Como foi o show da Taylor Swift, cara? Pois é, cara. Então, não existe notícia boa ou notícia ruim. Existe notícia. Existem os acontecimentos. Exatamente. E ao jornalista cabe retratar, registrar esses acontecimentos. É isso mesmo. Galvão estava pistola ontem de noite no Instagram. Ontem foi uma vergonha. ontem foi um vexame e uma vergonha, né? O vexame é pelo futebolzinho da seleção. Se bem que existem explicações para isso também. Não vamos crucificar o cara que o cara pega um grupo de jogadores que não joga junto, fica três dias com os caras e bota o patrão. Se ficar para a Copa eu nem tenho medo porque essa Copa vai ter tanto time. A vergonha foi a organização, a desorganização, a ausência da CBF, mas a CBF também é uma vergonha, sempre foi, né? E aquele negócio do Neymar lá, você chegou a ver o que ele falou? Hoje? É. Não, não vi. Você viu isso aí, Cris? Ele postou na rede social dele lá que ele falou meio assim, se eu tivesse se eu tivesse no jogo eu ia causar, eu ia dar as lambretas e tal, ia arrumar uma confusão, não sei o que, porque ele está machucado, está lá na casa dele, né? Saiu falando esses negócios, a galera desceu o cacete nele aí, para ele ficar quieto, hein? Ele não resolve para a seleção faz muito tempo, mesmo quando estava em condição de jogar, né? Está certo que ele teve contusões que não dependeram de condição física, de treinamento ou das baladas onde ele vai. Quebrou, né? Tomou uma pancada nas costas, foi afastado de uma copa, depois quebrou um dedinho do pé, mas ele não é exatamente um exemplo ou uma figura que a mim, particularmente, não agrada. Ele, para mim, não... É, eu também não sou fã, não. Não sou fã dele, não. Eu não sei. Ele tem o problema de síndrome de Peter Pan, né? Peter Pan é aquela historinha do menino que não cresceu, né? Ele é um menino bilionário que ele continua se achando um menino, né? Não assumiu responsabilidades. O que estava certo no fundo era aquele técnico lá, né? Que falou, né? Vocês estão criando um monstro, lembra? É. Eu esqueci o nome dele, o de... René. René Simões. René Simões. Vocês estão criando um monstro. Falou lá atrás, né? É isso. É isso mesmo. Estão criando um monstro. E vai... Eu acho que ele vai terminar a carreira melancolicamente. É. Estava na Arábia. O Cristiano Ronaldo, você viu, jogou em Portugal, jogou para o Portugal e jogou para caramba a seleção portuguesa essa semana. Né? Exato. Marcou gol. E ele não, né? E ele não tem resolvido. O Neymar não tem resolvido, apesar de ser o dono do time. É. E aí, já que estamos na Black Friday, como que era cobrir Black Friday? Você chegou a cobrir alguma? Nossa, a Black Friday é só pau nas empresas, né? Porque nunca dá certo, né? Ah, não, sim. Mas e essas loucuras aí do pessoal abrir coisa e tal? Como que é? Nossa senhora. A sexta-feira vai entrar as reportagens, eu estava louco aí atrás de loja, né? Estava louco atrás de loja. Você vai lá para ver, ó. Onde é a loja que vai ter mais gente na porta? Isso. Aí manda uma equipe para fazer a cobertura para filmar, né? Para gravar as imagens. Muitas vezes você faz um acordo com as lojas, a loja deixa a equipe entrar para fazer aquela imagem da hora que a porta abre. E a boiada entra, né? Porque esta imagem é melhor. Claro. Esta imagem é melhor. E aí você sobe no banquinho para fazer o... Um sai com a televisão, duas televisões. É, não consegue nem carregar. É meu, é meu. Isso aqui é meu, né? Aquela coisa. É bom, maluco. O que é isso? Depois começa... Então, no primeiro momento, você tem a invasão. É a cobertura da invasão. Isso. O segundo momento é a cobertura das reclamações. Ah, sim. Ah, porque não sei o quê. É porque a hora que eu vou clicar o preço não é aquele que estava anunciado. Na hora que eu vou fechar a compra não tem mais o meu produto. Aí vem uma enxurrada de reclamações. O terceiro momento é a defesa das lojas. Não, não há bem isso. O meu preço não era metade do dobro. Sim. O meu preço realmente era muito bom. Não, mas é que teve muita gente no site e o site travou. Caiu, né? E o site caiu. É, isso mesmo. E o site caiu. Vamos ver aí o pessoal vai... Mas é animado, viu? É animado. É animado, né? O pessoal aí já está preparado na sexta-feira. É animado. O Samuca aqui pergunta... Até vou até estender a pergunta dele com quais grandes jornalistas aí que você considera que você trabalhou. Ele perguntou se você já trabalhou com o Augusto Nunes ou com o Paulo Francis? Com quais outros, assim, com esses dois, algum desses já trabalhou ou não? Não, eu nunca trabalhei com o Augusto Nunes. O Paulo Francis morou em Nova Iorque durante muito tempo, né? Então, eu vi o Paulo Francis, eu li o Paulo Francis da Folha de São Paulo. E chegou a conhecer ele? Conheci o Paulo Francis pessoalmente. E era uma figuraça mesmo? Era uma figuraça. Era uma figuraça. Mas ele fazia um pouco de tipo no ar. Era um personagem, né? É, um pouco de... Ele era um pouco personagem, né? É, um intelectual de primeiríssima, né? E o Paulo Francis... O Paulo Francis foi muito interessante, muito importante na história da imprensa brasileira. Fui contemporâneo, trabalhei em muitas coberturas com o Clóvis Rossi, da Folha de São Paulo. Ah, sim. Um grande jornalista. Clóvis Rossi. Digo para vocês que tive um orgulho enorme em trabalhar com o Ernesto Palha, com o Caco Barcelos, com o Carlos Nascimento, que hoje está afastado do jornalismo diário. Depois que saiu da Globo, ele passou por alguns canais e ficou mais tempo no SBT, né? Como âncora de telejornais lá. Trabalhei com o irmão Henning. Então, o meu trabalho sempre foi mais próximo dos repórteres de vídeo, né? E com quem aprendi muito e com quem me relacionei muito bem. Então, período muito rico. Período muito rico. E trabalhei mais recentemente com o Boccardi, com o César Trale, com o Renato Alopretti, com o William Wack, com a Ana Paula Padrão, com o Lilian Vitfib. Né? Estive muitas vezes com o Cid Moreira. Ah, é? O Cid Moreira é um símbolo de uma era, de um período áureo do jornalismo. E é daquele jeitão também? Ou ele tem o personagem também? Não, ele é daquele jeitão. O Cid tem um costume, que o Cid o tempo todo... A gente faz exercícios, né? Para a voz. Muitas vezes a gente faz um exercício para projetar a voz. Então, você faz exercício tipo assim, sentindo o lábio assim, o lábio tremer, porque aí você facilita com que a sílaba saia. Você faz exercício desse tipo. Mas você faz um pouquinho antes de você trabalhar, quando você está precisando. Você percebe que a tua voz está muito para dentro, então você quer projetar... Para soltar, né? Para soltar mais, você faz alguns exercícios. O Cid tem o costume de o tempo todo fazer exercício. Então, você está conversando com o Cid faz. Cidão, e aí? Tudo bem? Oba! Tudo bem? Tudo e você? Está fazendo, Cidão? Eu estou... Eu estou agora... Continuo fazendo o meu esporte, né? Você sabe que eu pratico esporte todos os dias. Que loucura! E eu continuo gravando a Bíblia, né? Hum... Quem não conhece o Cidão, fala assim... Tem alguma coisa errada com ele, né? Tem alguma coisa errada com o Cidão, né? O Cidão é assim, e a voz dele é aquela voz. Ele não imposta. A voz dele é aquele... Tom grave, sensacional. Que impressionante. Sensacional, né? E o Cidão, desde que deixou o Jornal Nacional, ele passou a ter o melhor emprego do mundo, né? Porque ele continuou contratado pela Globo. E ele é contratado pela Globo. Entendi. Porque ele é um símbolo de uma época... É verdade. E um símbolo do Jornal Nacional. Então, ele continua contratado pela Globo para que ele nunca pense em trabalhar em nenhum outro telejornal. Exatamente. Seria uma... Perdeu um ícone ali, né? Exatamente. E ele foi gravar depois a Bíblia. Ganhou muito dinheiro gravando a Bíblia, que era encartada, né? Os CDs encartados nos jornais populares do Rio de Janeiro. E venderam milhões, milhões de exemplares. Virou a voz da Bíblia, né? Isso, a voz da Bíblia. Gravou o Velho Testamento, o Novo Testamento. Gravou tudo. É. E recebeu direitos autorais aí pela gravação que renderam a ele muito. Que bom, que bom. Não, é bom demais. Continuou trabalhando fora da televisão, depois de deixar o Jornal Nacional fazendo tantas coisas, né? O Egon aqui mandou cincão, perguntando aqui se você chegou a conhecer ou trabalhar e se tem alguma história com o Ricardo Boechat. Rapaz, eu nunca trabalhei com Boechat. Mas eu achava o Boechat uma das coisas mais originais, informativas e importantes da imprensa brasileira. O Boechat tinha opinião própria, ele tinha coragem, ele tinha informação e ele fazia isso de um jeito com que ele não se tornava autoritário. Ele nem se tornava dono da verdade. Porque o risco do âncora desse apresentador que hoje está mais solto e tudo mais, é ele dar a opinião de tudo, aí vira o dono da verdade, né? É o sabichão, enche o saco. O dono da verdade enche o saco, vira um chato. Eu sempre achei que quando eu ia dar a opinião eu tinha que escolher algum assunto para falar e falar só daquele. Entendi. E ser curto e grosso. Ser direto e objetivo e acertar na mosca. E falar uma vez só. Quando você começa a falar de tudo, quem sabe de tudo não sabe de nada. É isso mesmo. O Boechat fazia comentários, cara, absolutamente precisos, originais, com conteúdo. Era uma voz de muita qualidade, de muita respeitabilidade na imprensa brasileira. A perda do Boechat foi uma perda enorme para a imprensa brasileira. Enorme. Mas eu, particularmente, nunca trabalhei diretamente com ele, não. Entendi. Legal. E essa nova fase aí, como que está encarando aí? Saindo de um... Você trabalhava a Globo é uma mega estrutura, né? A Globo é uma mega estrutura e vindo para uma startup, igual a gente chama aqui, que é o Globo, né? Como que foi encarar esse desafio aí? Cara, eu vou te contar uma coisa. Nós estamos fazendo programa aqui, tem uma pessoa para fazer o programa aqui. É. Que é o... Christian. O Christian. Como eu nunca estive aqui, acho que eu vi o Christian pouquíssimas vezes, não me lembrava o nome dele. A gente... Eu lembro que no ano passado, quando você veio fazer o teste para fazer o programa que você ia fazer e tal, eu estava aqui, eu gravei também. Olha. Nessa sala mesmo. Está vendo? Faz tipo... Faz tipo... Faz tipo... E a gente... Cala via... Isso, a gente nunca tinha assim... Rapaz, na televisão, 20 pessoas dentro do estúdio, mais umas 30 no switcher, na parte técnica para botar o telejornal no ar. E falando na sua cabeça, né? Falando aqui dentro, na minha ouvida. Como que é que não tem alguém falando aí para você? Rapaz, com o tempo, a gente se torna uma fera, porque muitas vezes você está falando aqui e a pessoa está falando assim, não conversa mais com o Serjão, porque o Serjão só está falando merda. Não fala mais com ele. Você continua falando aí e eu aqui. Então, eu estou falando aqui com o Christian, porque o Christian está botando o telejornal no ar. A partir deste momento, é com o Christian, ele fala isso mesmo, continua falando com ele. O Serjão... O Serjão não liga mais para o Serjão, não. Fala só com o Christian. Então, eu estou conversando com o Christian enquanto a pessoa está falando aqui comigo. Muitas vezes eu começava a falar assim, e agora o nosso assunto é futebol. Aí, alguém fala assim, caiu, não chama. Eu digo assim, ou melhor, eu vou fazer o seguinte, já já a gente vai falar do futebol. Entendi. Tem que ter esse jogo de cintura, né? Tem que ter esse jogo de cintura. Que maneiro. Mas, enfim, você tinha me perguntado do... Não, do desafio de estar aqui, né? Primeiro. O desafio está aqui. Então, a primeira coisa é isso. O número de pessoas que são capazes de botar o programa no ar. Você ouvia o podcast? Não. Era da sua... Não era da sua... Não. Porque o podcast, durante muitos anos, foi só ouvido, né? E depois começou a ser visto também. Visto também. E você não tinha essa... Poucas vezes eu ouvi o podcast, cara. Poucas vezes. Porque entro no carro e boto na emissora de rádio. Entendi. Confesso a você que nunca me entusiasmou muito ouvir no rádio outras coisas que não fosse notícia. Com o tempo só que eu passei a descobrir o podcast. Aliás, quando eu saí da Globo, o meu genro, que já trabalhava comigo, cuidando da minha agenda, ele falou assim, você tem que ir no Flow. e eu falava assim, eu não vou. O cara lá vai zoar comigo. O cara vai começar a zoar, vai falar um monte de coisa pra mim, eu não vou saber falar com ele, não sei o quê. Aí eu vi o Flow. Ao final do programa, o Igor 3K, o Igor me falou assim, você já fez podcast? Eu falei, não. Você não toparia fazer? Não sei, cara. Não sei, não tenho a mínima ideia. de como fazer isso. Eu digo pra você hoje que a minha vida está uma grata surpresa. Que legal, né? Porque eu trabalhei na maior emissora de um grupo de comunicação do país durante quase 44 anos. Um dos maiores do mundo. Um dos maiores do mundo. É. E quando eu deixei a televisão, nunca passou pela minha cabeça que eu iria ter uma vida tão movimentada, tão diferente e tão cheia de descobertas. Que legal. Aí eu estive aqui no Flow, eu estive no Inteligência, com o Vilela, no Inteligência. Ficou quantas horas lá com ele? Não, com o Vilela foi um pouquinho menos do que eu fiquei com o Igor. Com o Igor foram 3 horas e 15. Com o Vilela foram 2 horas e 45. então ele pegou leve com você. Vilela, tem que chamar o Tramonto aí de novo, cara. Sequestrar ele aí no seu porão, cara. Eu fiquei só 11 horas e 40. Ele me falou, cara. Eu bati o récord, eu fiquei 11 horas e falei, você está completamente louco. Está completamente louco. E estive no Ticarica Ticast. É isso? Ticarica, com o Bola e com o Carioca lá. Gente boníssimos. Mas aí, a minha vida, eu não tinha ideia de que eu seria tão procurado para fazer eventos e palestras, porque aí eu passei a poder fazer em lugares em que tinha, por exemplo, a marca do patrocinador do evento. Antes eu não podia, porque os meus compromissos jornalísticos me impediam disso. E é assim mesmo. Eu estava ligado a um veículo de comunicação e eu não poderia fazer uma palestra que tinha uma longa marca do lado, o nome do patrocinador. Agora eu posso, porque eu não tenho uma ligação com um veículo jornalístico, com os compromissos jornalísticos. Eu sou um comunicador. Então, eu posso fazer isso. Eu passei a ser muito procurado para fazer coisas desse tipo. E quando surgiu o Flow News, e que houve a possibilidade de eu juntar a minha imagem com a imagem estabelecida, reconhecida do Flow, a imagem que o Flow tem, a qualidade que o Flow tem, isso abriu para mim uma série de outras portas. Então, hoje eu estou com uma atividade, com dois programas, às terças-feiras o Portas Abertas, onde eu recebo sempre um convidado para uma conversa desse tipo que a gente está tendo hoje. E às quintas-feiras é o programa em que a gente comenta acontecimentos, como aquele que você participou, que é o Tramonta News. Tramonta News. E eu tenho recebido pessoas e conversado com pessoas com quem eu jamais conversei na televisão. Que legal, não é? Para mim, é uma descoberta. Tem sido muito rica. Isso tem sido muito rico para mim. E digo para você que deu uma alegria. Eu não conversei mais com o político e com o economista. Está vendo? E com o administrador público. Aí fica só com a galera. Aí você monta a sua agenda. Aí eu monto a minha agenda. A galera é muito interessante e tem sido enriquecedora para mim conhecer uma série de pessoas com quem eu nunca tive contato antes. Então, está sendo muito legal, muito bacana. E, de vez em quando, eles chegam para mim, o pessoal da produção, fala assim, Tramonta, você topa falar com fulano e tal? Está assim, quem? Fulano. Não sei quem é, mas topo. Vamos. Vamos falar. Aliás, terça-feira que vem tem Rita Cadillac. Caramba, que legal. No Portas Abertas. Sempre quis conversar com Rita Cadillac. Olha, e nesse tempo de Globo nunca começou? Nunca. Rita Cadillac viveu uma época de uma revolução da televisão brasileira. Você tinha o programa do Chacrinha, que era o programa mais conhecido e mais popular de música e de entretenimento, vamos chamar? Porque tinha não só música. E você tinha a Chacretes, que foi a primeira manifestação das bailarinas em palco. Isso. E as Chacretes criaram todo um imaginário popular, porque uma era... Eu já queria falar, mas fulana! Rita, índia... Índia Potit, tinha uma que era índia. que tinha. Aí Rita Cadillac e aí elas remolavam. Era um frenesí, porque aquele era novo na televisão brasileira. Só o maluco do Chacrinha para fazer o negócio daquele. E a Rita, por exemplo, depois foi fazer outras coisas. Foi fazer cinema adulto. Foi fazer pornô. E tem livro sobre a Rita. E a Rita não se escondeu. É. E a Rita continuou fazendo as coisas que ela achava que tinha que fazer, sem ligar para aquilo que diziam as pessoas. Ia dançar no Carandiru aqui, né? Para os presos. Foi dançar no Carandiru para os presos. Aquela coisa mais fabulosa. Então, eu queria conversar com a Rita. Então, terça-feira eu vou conversar com a Rita. Que demais. Vem a Rita para a gente conversar. E aí é legal, né? É legal. É legal. É uma nova fase aí. Uma nova fase. E afado, né? É uma nova fase. Interessante. Não tem a mega estrutura, mas tem uma estrutura boa também. Que é isso lá. Sim, as pessoas chegam e vão lá e se sentem felizes em conversar com a gente. Contar essa história. É. Né? Conte essa história. A gente quer te ouvir. É demais mesmo. Ô, Cris, põe aí para ele ver como que eu fui na cobertura do lançamento lá. Ah, quero ver, hein? Eu acho que ele achava que eu fui muito emocionado. Aqui foi o seguinte, ó. Isso aqui foi no... O Starship foi lançado agora, sábado e eu fui lá para o Texas para cobrir. Então aqui, só para você entender qual que é o contexto da parada, é o seguinte, eu estou num barquinho, tipo aquele barco ali, aquele barco ali do xerife. Mas o barco eu estava do mesmo tamanho daquele ali. Sim. Eu estou no Golfo do México aqui. Podia ficar nessa distância? Podia. Que era de estar ali até onde está o xerife a gente podia ficar. Tá. Ali está o foguete, né? Aí tem uma câmera na minha cara aqui e eu filmando com o celular o foguete. Isso aqui, lógico, é a câmera da SpaceX, tá? Tá. E aí, então, só para você entender, né? Eu estou num barco no meio do Golfo do México para mostrar o foguete. Solta aí. Voltei, voltei. Aumenta aí. É porque começa a balançar. Ligou! 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 Olha lá! Olha lá! Olha lá! Aí o foguete sendo lançado, ó. Ligou! Foi! 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 O barulho é impressionante. Treme o barco inteiro. Treme o barco inteiro. Pensei que ia virar. Pessoal, quase que eu enfartei mesmo, cara. Caralho, olha o barulho! Olha o barulho! Olha! Ouve! Ouve! Zero informação, hein, Tremonta? Você está vendo que é zero informação. Emoção pura. Não, põe um pouquinho para frente aqui, Cris. Na hora que vai explodir. Não, põe, né? Olha que força viva! É. Mas e aí? É muita emoção, né? É zero informação, cara. Não, mas é aí que está. Neste caso, a tua emoção é uma emoção legítima. Primeiro, porque você está vendo uma coisa que poucos estão vendo. Exato. Segundo, você está vendo ali perto. É. Esta emoção, ela é genuína. Entendi. Ela é genuína. Então, ela faz parte do pacote. E aí, você, mesmo sem dar nenhuma informação, sobre tamanho, você devia ter falado antes. Não, falei antes, falando tudo antes, isso. A mãe, quanto tinha de força, qual era o propósito, o objetivo, papapá. Mas aquele momento do lançamento é aquilo que a gente sente. Eu sou um mané, um Zé Ninguém, quando eu olho um foguete desse, eu falo assim, porra, olha o troço, cara. É só isso. Então, é legítimo isso aí. Entendi. Eu me lembro, eu me lembro uma vez, quando eu tive a primeira implosão aqui em São Paulo, a Globo foi gravar várias câmeras, vai pegar a implosão, um conjunto de prédios lá e tal, e na principal câmera, na hora que explodiu a coisa que começa a descer, o operador de áudio que estava ali perto falou assim, puta que pariu. É, genuíno, né? Perdeu, mas perdeu tudo, a televisão não punha no ar. Entendi. Perdeu o som ambiente da implosão. Exatamente no principal momento. Aquilo que você mostrou. Cara, olha o som que você fala e tal. Bom, mas hoje é aceito, em algumas situações, o palavrão que, na verdade, expressa a tua emoção. Sim. Você poderia usar um outro palavrão. Claro. Qualquer outro. Ou poderia não falar, mas, enfim, você estava extremamente envolvido naquilo e emocionado porque você estava ali. Estava lá, exatamente. Mas, na televisão, num telejornal, desse jeito, não dava. Perdeu, rapaz, perdeu o áudio. Tiveram que botar um áudio fake lá para... O operador não se conteve. O operador teve a tua emoção. É isso aí. Está vendo você aí que me critica? Então, é isso aí. Está aí, tem agora uma avaliação aqui de um mestre do jornalismo. Está valendo a emoção na hora, galera. Pô, chato para caramba. Vem cá, vem cá. Eu li, Sérgio, o seguinte, eu li que o Manso vai ter que subir um monte de foguete até conseguir finalizar esse projeto, que é o projeto de levar para a Lua, certo? Isso. Pousar, depois sair e que, no meio do caminho, tem um problema do abastecimento. Isso. Estou certo na minha generalíssima informação? A NASA falou que para o primeiro ir para a Lua, ele tem que lançar 20 funcionando perfeitamente. Isso aí quem falou foi a NASA. A NASA falou. Mas aí também eu vi que isso está fora do projeto financeiro do Elon Musk, porque aí vai custar mais uns 2 dólares. Então, o problema é que nós estamos mexendo com uma empresa que funciona nos moldes de uma startup, que é a SpaceX, que é fazer, errar, corrigir, fazer de novo, errar até ir acertando. E do outro lado você tem a NASA, que funciona num molde governamental, que nós vamos esperar tantos anos até o dia que estiver perfeito para a gente lançar e não pode ter erro. Então, isso, para o pessoal aí que dá da imprensa especializada, comenta que é um choque cultural muito grande. Entendeu? De um lado você tem uma empresa que é essa agilidade. Ah, lançou agora. Ah, explodiu. Ele já falou. Daqui a três semanas eu vou lançar de novo. Entendeu? E usou. Ele já tem tipo 5 ou 6 desses prontos. Ele já tem uma linha pronta. Porque ele vai lançar. Olha, esse lançamento nós corrigimos isso. No próximo a gente corrige tal coisa. No outro a gente... Isso é a visão startup do negócio. E do outro lado você tem a NASA, que não é assim. A NASA não vai ficar lançando um monte de coisa. Então, por isso que ela falou. Você lança 20 primeiro, confirma que está tudo funcionando, aí nós vamos para a Lua. Entendeu? Então, vai ser uma demora aí. Sérgio, a gente vai estar do jeito que o Manso quer. Acho que a gente vai ver esse negócio, não? Não, isso aí é para a NASA. A NASA pretende é 2026. Voltar para a Lua. 2026. É. O Musk vai ter que queimar muito dinheiro nesse esquema. Não, o esquema agora é o seguinte. Parece que ele já tem uns 4 ou 5 desses praticamente pronto. Então, esse agora foi o segundo voo. O terceiro deve ser agora daqui 3, 4... Ele falou que antes do Natal ele faz mais um voo. Ano que vem ele deve fazer mais uns 4, 5 aí, tipo, bem rápido também. E aí ele já vai começar a acertar, entendeu? Isso aí vai ter uns 10 voos e ele já começa a acertar o que ele precisa aí. É que é tudo muito novo, né? É. Muita tecnologia nova. O motor é novo. O combustível é outro. E o tamanho do foguete, né? Nunca foi lançado um foguete desse tamanho. 120 metros de altura, sabe? O sistema de separar também é outro. É tudo muito novo. E eu acho que ele consegue, sim. Acho que vai dar, sim. 2027 vai estar aí. Ele pegou o dinheiro, né? Para fazer isso, então... É. Vamos ver, vamos ver. Você terá outras oportunidades de manifestar suas emoções. Vou, com certeza. Salir na Bahia, vai gritar. Quero ir lá direto. Quero ir lá direto. Agora que eu sei como que funciona, porque isso aí é no fim do mundo, tá? Esse lugar aí é no Texas, divisa com o México. Na pontinha aqui, ó. Golfo do México, México e Estados Unidos. É bem ali. Naquela ponta ali. Não tem nada lá. Lá é um lugar que só tem resort. Os velhinhos americanos vão para lá. Chama South Padre Island. Que é a cidade lá mais próxima. E é um fim de mundo onde ele lança isso aí. Tá doido. Mas agora eu já sei como que vai e como que faz tudo. Da próxima vez, estaremos numa estrutura melhor. Muito bom. Estaremos numa estrutura melhor. Muito bom. Tramonta, cara. Sensacional, cara. Muito obrigado por ter vindo aí. Deixa aí. Você já tá acostumado, né? Que agora, quando você vai no podcast, tem que deixar suas redes sociais. Ah, tem pergunta aqui, né, Cres? Tem, tem uma pergunta. Então, vamos lá, ó. Aqui é o psicólogo Caio Figueira, de São Paulo. Sou admirador do Dr. Sérgio. E do ilustre jornalista Tramontina. Como jornalista lida com desejos pessoais ao transmitir notícias com imparcialidade? Dr. Sérgio, enviei um e-mail importante, se possível, retornar. Ficarei. Beleza. Depois eu dou uma olhada lá. Caio, como que é esse lance aí? Hoje, você tem a oportunidade de manifestar suas opiniões. As pessoas esperam dos âncoras, dos apresentadores, que manifestem a sua opinião. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu estar diante de você, estar diante de um convidado, que é um corrupto com o Tomás. Entendi. Esse é o mais complicado. Porque eu não posso chamar ele de corrupto. Se eu chamar ele de corrupto, ele me processa, ele me põe na cadeia. Eu cansei de receber pessoas que estavam sendo processadas, ou que eram acusadas, ou que eram suspeitas. A dificuldade aí é você ter informação para falar o que tem que ser falado, sem cometer crime. E sem demonstrar uma ira que você não pode ter contra o cara. Porque ele é um convidado. Certo. Você o convidou para ele ir aí. Você tem que ter um respeito ali. Você tem que ter um respeito. Entendi. Então, você transita no fio da navalha. Caramba. No fio da navalha. Então, você pode dizer o seguinte, o senhor está sendo processado por tal, tal e tal e tais crimes. Não, 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 não. Teve suspeita sobre mim, mas isso aí já acabou. Isso aí tudo foi aquivado. Desculpe, não. Este processo aqui está na vara cível tal. O senhor já foi condenado e está recorrendo. Neste outro, o senhor nem apresentou defesa. E o julgamento, sabe o quê? Ou seja, é mais trabalhoso. Mais demorado. Exige dedicação, existe estudo, exige pesquisa, exige informação. Mas aí você tem, no caso aí, desse caso específico, aí você tinha um apoio todo jurídico por trás também. Com certeza, né? Não jurídico, de jornalista que ia pesquisar. Ah, de jornalista mesmo? De jornalista que ia pesquisar. Ah, eu pensei que tinha um tipo jurídico da Globo que... Não, jurídico, só você depois vai lá e fala assim, eu posso afirmar tal coisa sem cometer um crime? Eu quero falar, pode. Entendi. Você dava uma conferida com ele, o que você poderia falar? No, no... Numa entrevista com... Numa entrevista com o... Celso Russomano... Eu vou perguntar assim. O senhor defende o consumidor. Ele era candidato a prefeito. Bom, o Celso Russomano é sempre candidato a prefeito, governador, toda eleição. Sempre é. O senhor defende o consumidor, mas o senhor em Brasília, o senhor em Brasília foi processado pelos funcionários do restaurante de que o senhor era dono. O senhor era dono de um restaurante e não pagou os direitos trabalhistas quando o senhor fechou o restaurante. Como é que o senhor se apresenta agora como candidato que defende os consumidores se o senhor nem ao menos reconheceu o direito trabalhista dos seus funcionários? Mas aí você tem que saber que o processo foi tal, foi movido por tanto, 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 que o bar e restaurante ficou aberto durante tal tempo... Que era dele mesmo. Que era dele mesmo. Que era dele mesmo. Pô, isso aí não era meu, cadê a prova, né? Você tem que saber. Entendi. Última eleição. Para governador João Dória, no estúdio do SPTV. O senhor diz que vai, não vai admitir invasão de terra. Como o professor for eleito, o senhor não vai admitir invasão de terra. Quem fez essa pergunta para ele foi o César Trale. E a gente, deixa eu fazer um parênteses, na Globo, toda eleição, nós fazíamos dois meses de reuniões para levantar, para discutir quais assuntos cada um de nós, nos nossos telejornais, ia perguntar para os candidatos. E por que a gente fazia isso? Porque eu não podia fazer pergunta que levantasse a bola para o candidato. Ele já tinha o tempo no horário eleitoral gratuito. Ao mesmo tempo, eu não podia fazer pergunta que servisse ao adversário dele, porque eu estaria sendo usado pelo adversário dele. Eles iam pegar o corte, o famoso corte, né? Exatamente. Então, eu tinha que fazer perguntas originais, diferentes, de assuntos importantes e com embasamento. Isso é um não trabalho. Nós nos reuníamos três vezes por semana, três, quatro horas por dia, e ficávamos em discussões, interminava, escrevia, voltava, este assunto, este, 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 com uma equipe de apoio para levantar. Bom, pergunta para o Dória. Se o senhor for governador, o senhor está prometendo que não vai aceitar invasões. Mas o senhor invadiu um terreno em São José, em Campos do Jordão, onde o senhor tem uma casa. Eita lá. O cara regalou um molho desse tamanho. porque ele pegou uma viela ao lado da casa dele, anexou o terreno da casa dele e entrou com um processo para pagar aquela viela, porque é permitido, a legislação de muitos municípios permite isso, Campos do Jordão permite. Ele falou, mas eu comprei aquela viela. O senhor não comprou, o senhor foi processado e o senhor foi condenado, o senhor não pagou ainda a prefeitura. Não, eu paguei. Ele ficou louco da vida, porque ele tinha sido condenado e a assessoria dele não tinha informado para ele que ele tinha sido condenado, ele não sabia. E ele não tinha pago. Entendi. Pelo terreno, pela viela, viela de servidão é o nome, esse é o nome oficial. A topa para fazer isso, você tem que ter um embasamento, uma tranquilidade na hora, você não pode chamar o cara de ladrão, você pode falar para ele. O senhor fala que não vai aceitar a invasão, mas não esquece, mas o senhor tomou um terreno público e anexou a sua casa em Campos do Jordão. E depois ele admitiu e ele imediatamente pagou o terreno. E aí o que ele fez com a assessoria dele? Demitiu os assessores? Eu nem sei o que ele fez com a assessoria dele, mas nós falamos isso para ele. Foi o trale quem falou para ele, isso nós discutimos e coube ao trale. Trale que teve essa... É, ficou para ele essa questão. A gente fazia uma lista enorme de perguntas. Então, respondendo ao nosso amigo que fez a pergunta, a gente entrevistar, conversar com um político ou com um administrador é muito mais difícil, porque muitas vezes você sabe que o cara é um gatuno, é um bandido, ou já foi condenado até, mas está no direito dele de ser de novo candidato. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você não vai chamar o cara de ladrão, você não pode chamar o cara de ladrão. As pessoas falam, não sei como é que você aguenta falar com aquele cara e não chamar ele de ladrão, chamar ele isso, chamar ele aquilo. Mas não pode, amigo. Não é assim que a banda toca. Tem que haver um mínimo de respeito. Exato. O cara, se ele é ladrão, ele tem que ser punido pela justiça. Pela lei eleitoral, pela justiça cível, criminal, pelo código penal. Não é você ali no programa que vai condenar ele. Eu não sou justiceiro. Você pode falar para o cara, o senhor já foi condenado por improbidade administrativa, porque administrou mal o dinheiro público. O senhor ficou condenado por isso, o senhor já foi condenado por aquilo. Como é que o senhor agora se vê em condições de ser eleito depois de ter este currículo? Você não vai falar para ele que depois de ter essa capivara? Sim. Então a gente tem que se controlar e tocar em frente. Os políticos são os mais complicados mesmo? São os mais complicados, sempre. É mesmo? É, economista também, porque ele joga um monte de número na sua frente. Ah, tá. E se você não tiver domínio da economia, meu amigo, ele te janta. Entendi. Ele te janta. É, com os números, né? Com o número é fácil, né? Exatamente. Mas olha, eu estou no YouTube, né? No YouTube, Carlos Tramontino, vai lá no YouTube para você ver as reportagens do Seis e Ônibus. Seis e Ônibus? Seis e Ônibus. Seis e Ônibus. Seis e Ônibus foi o quê? Seis e Ônibus foi um meme, um erro. É que você já contou tanto essa história, né? Eu fui ler, o texto era Os Ônibus de São Paulo. Aí eu olhei, no relógio era o Seis e Onze. A hora que eu entrei para falar, eu misturei. Misturou o ônibus com o Seis. Seis e Ônibus, pronto, bastou. Foi isso. Mas ficou legal, né? Sobrevive até hoje esse meme. Até hoje. Virou até o nome do canal, é? Virou o nome do canal. Tem muita gente que tatua Seis e Ônibus. Olha aí. Eu tenho um monte de fotos que as pessoas me mandam. Que maravilhoso. Seis e Ônibus tatuado. Marcou, né? Marcou a história, né? E até hoje, muita gente fala comigo. Seis e Ônibus, Tramontino. Seis e Ônibus. Legal. Legal demais. Legal. Então, você tem o seu canal no YouTube. Meu canal no YouTube. E aqui no Flow. E aqui no Flow você está com o Tramonta News e com o Portas Abertas. Tramonta News e o Portas Abertas. Portas Abertas às terças-feiras, às quatro da tarde. E o Tramonta News, às quintas, às três da tarde. Legal demais. E no Instagram? Está no Instagram também. Está lá, né? Carlos Tramontina lá. Carlos Tramontina também. Legal demais. Está em tudo aí. Aí, depois que saiu da Globo aí, a vida nas redes sociais, deu uma aumentada também? Deu uma aumentada. É, né? Muito. Porque aí é por onde fecha os palestros, fecha negócios, né? Faz as coisas... E, mas, ainda nós vamos fazer muito mais coisas. Vai ter muita coisa legal que... Está vindo muita coisa legal por aí, nas redes sociais e... Tem muitos planos, muitos projetos, né? Que interessante. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas vamos fazer. Tem que reviver aí os momentos de reportagem, falar para o Flo montar uma equipe de reportagem. Aí vai ser legal. Imagina, no dia que der um negócio, vai ter as televisões e vai ter um podcast cobrindo. Pô, aí, ó. Olha que ideia, hein? Olha, já. Olha aí. Aí chega um podcast lá cobrindo o negócio, ó. É interessante. Se tiver um grande acontecimento, a gente, ó... Vai lá, né? Chega lá. Chega lá. Vamos reviver os momentos de reportagem. Aí, ó. Tá, e você chefiando, né? Você só manda a galera. Já conhece tudo mesmo? Tramonta, sensacional, cara. Obrigadão por ter vindo aí. Valeu demais mesmo. Admiro demais o seu trabalho, sua história. E fazer parte da história, né? Principalmente de tudo aí que você já viveu, passou. E agora está numa nova fase aí. E parabéns aí, porque não é todo mundo que tem coragem também, né? Depois você passou uma vida, né? Você passou uma vida na Globo, né? Eu vi muitos colegas falando que iam para a internet, eu fui para a internet, mas eu assumi. Assumi de frente mesmo essa parada, os desafios da internet. Com certeza. Continuo aprendendo com a rapaziada que faz internet, porque é a rapaziada que faz internet. É a rapaziada aí. Cada dia eu aprendo um pouquinho. É isso mesmo. E vamos tocando. Não, vamos tocando, sim. Não, e é legal, você passou uma vida na Globo, né? E aí agora começou uma nova fase aí, importante, e vai ser legal demais. Obrigadão demais, galera. Todas as redes do Tramonta estão aí na descrição. Sigam lá, acompanhem ele aqui nos estúdios Flow, aí nos programas dele e no canal dele também, nas redes aí. E sensacional, valeu demais. Muito obrigado, e o Tramonta? Um grande abraço. É isso, né, Cris? Amanhã, galera. Amanhã estaremos numa reportagem. Olha aí que legal, ó. Amanhã nós sairemos daqui do estúdio, iremos até Campinas, no nosso queridíssimo Sirius. Você, que sempre teve curiosidade de saber o que é o Sirius, coloca a foto do Sirius aí pra galera, pra eles verem o que é. Sirius é um dos maiores empreendimentos, ou se par, o maior empreendimento científico do Brasil dos últimos anos. É um acelerador de partículas que fica ali em Campinas, ali no Parque Tecnológico. E nós estaremos lá amanhã. Nós vamos estar adentro aí dessa estrutura maravilhosa, que é esse acelerador aí. E estaremos lá conversando com o diretor do Sirius. Olha que maneiro. Vamos estar conversando com pesquisadores, que trabalham lá, com alunos, porque lá tem todo, não tem só o Sirius ali. Vocês estão vendo aí, ó. Esse parece um estádio, né? Parece um estádio de futebol, mas não é. É aqui onde circulam, as partículas ficam sendo aceleradas, e essas casinhas aqui, ó, do lado, é por onde saem os experimentos. Então, o que roda lá? Que tipo de experimento que faz? Como que eu trabalho lá? Como que eu posso estudar lá? Você que tem dúvidas sobre o Sirius, é amanhã, tá? Amanhã. É a partir do que? É das sete, né, Cris? Que tá marcado, né? É a partir das sete. Eu não preciso lembrar mais, João, porque eu estou na agenda da oito e meia, e aí o pessoal tá falando sete. Mas eu acho que lá o pessoal pediu pra ser um pouco mais cedo. Então, a partir de umas sete horas, amanhã, o programa inteiro dentro do Sirius. Nós vamos conversar com várias pessoas lá e traga a sua... Ah, como que é? O que que funciona? Que tipo de experimento que faz? Eu quero trabalhar aí, eu quero estudar aí, porque, na verdade, ele fica num centro nacional ali de pesquisa gigantesco que tem ali atrás da Unicamp, tá? Então, é isso aí. Amanhã no Sirius. Sexta-feira, o grande Rodrigo Góes vai estar aqui pra estar aí... Melhor obra do Brasil. Cara, não sei se é a melhor obra do Brasil, mas na questão científica, é uma das maiores, pelo menos, que o Brasil já fez, tá? Então... Ah, falou aqui, ó. Sete horas. A ciência sem fim aqui é a Gabi, né? Então, às sete horas, estaremos lá. E sexta-feira, o grande Rodrigo Góes estará aqui para avaliar o meu físico. Beleza? É isso. Valeu, Tramonta. Obrigadão. Boa sorte lá. Tamo junto. Boa. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Deu aí, Cris? Deu mais, senhor João. Então tá bom. Galera, muito obrigado. Aliás, antes de acabar aqui, ó, tem quase 1.400 pessoas aqui. Hoje é um dia muito importante na minha vida, tá? Hoje é dia 22 de novembro. No dia 22 de novembro do ano de 1997, há 26 anos, eu comecei a namorar minha esposa. Aê! Olha só que legal. Aê! Demoramos 10 anos. Demoramos 10 anos para casar, mas hoje é um dia muito importante. Então, Cíntia, te amo demais. Um grande beijo. Obrigado aí por tudo, tá? Obrigado por tudo. 26 anos juntos. Isso quer dizer que eu tenho mais anos. 26 com 26? 42. 42. Eu tenho um pouco. Quase. Tá quase na metade da minha vida que passei com a minha esposa aí. Que legal. Tá vendo? Tá vendo só? Então é isso aí. Só dar esse recado final aqui para vocês. Obrigado, galera. Um grande abraço. Fomos! Fomos!